Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que registre sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Portanto, fica suspensa por alguns minutos esta nossa reunião, até que os nossos convidados para a área da 18ª Legislatura. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública, sobre os marcos legais da cultura de Minas Gerais. Então, portanto, um momento muito importante para a cultura de Minas Gerais, sobretudo com o envolvimento dos municípios mineiros, que têm aí uma cultura extremamente diversificada e extremamente importante no contexto geral para a cultura de Minas Gerais e do Brasil. passando-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, faremos agora a composição da nossa mesa de trabalhos. Convido para tomar assento a esta nossa mesa o secretário de Estado da Cultura, senhor Ângelo Oswaldo. Seja bem-vindo, secretário. Convidamos também o secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte e ministro de Estado da Cultura nos períodos de 2008 a 2010, 2015 a 2016, Juca Ferreira. Convido também o senhor Leonardo Valle Costa Beltrão, coordenador e diretor de Fomento à Economia da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Convido também a senhora Fernanda Alves Vidigal, diretora de Políticas Culturais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Convido o senhor João Batista Miguel, secretário de Estado, adjunto de Cultura de Minas Gerais. Convido também a senhora Magdalena Rodrigues, atriz e presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de Minas Gerais. Ela que também é vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC. Seja bem-vinda, Magdalena. Convidamos também o jovem Felipe Rodrigues Amado Leite, superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Estadual de Cultura. Bom, queremos aqui então, desde já, agradecer a todos os nossos convidados que vieram aqui contribuir conosco nesta audiência pública, onde estaremos tratando aí dos marcos legais da cultura, sobretudo em Minas Gerais. Então, portanto, temos aqui uma mesa extremamente seleta, com pessoas que realmente conhecem e vivem diariamente a cultura de Minas Gerais e do Brasil. Então, tenho certeza absoluta que os senhores convidados que aqui se encontram, que nós vamos, daqui a pouco, ressaltar a presença dos municípios, dos prefeitos, o prefeito Mundim, da querida cidade de Pedrnópolis. Enfim, daqui a pouco estaremos fazendo um registro. Mas eu tenho certeza que os senhores e as senhoras terão uma grande oportunidade de poder conhecer um pouco mais sobre esse sistema da cultura de Minas Gerais e colaborar conosco também nos municípios que os senhores e senhoras representam. Então, sejam todos os bem-vindos. Queremos destacar aqui e agradecer desde já a presença do senhor Elbst, representando aqui o deputado federal Luiz Tibé. Muito obrigado, Elbst, pela presença e toda a equipe do deputado Luiz Tibé que se faz presença, queremos também agradecer a todos os vereadores, vereadoras, lideranças aqui presentes, que vieram de diversos municípios, municípios mais próximos aqui da região metropolitana, municípios mais distantes, representantes também de empresas, cidadãs de empresas que investem e acreditam também na cultura. Então, portanto, sejam todos bem-vindos. Nós muito obrigado pela presença. E queremos também fazer uma saudação a todos os telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Assembleia em mais de 400 municípios neste momento. A Assembleia tem aí uma audiência muito boa em toda Minas Gerais, agora através de canal aberto. Então, portanto, nós vamos ter condições também de estar levando um pouco de informação da cultura, do sistema de cultura de Minas Gerais para muitos outros municípios que, por ventura, não puderam estarem aqui presentes. Enfim, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Queremos agradecer também a presença do senhor Leonardo Matos, ex-deputado federal, ex-vereador por Belo Horizonte, que muito também nos honra com a sua presença. Muito obrigado pela presença, Leonardo Matos. Bom, queremos registrar e convidar para tomar assento conosco, nesta mesa, do deputado Dorval Ângelo, nosso decano aqui na Assembleia, líder do governador Fernando Pimentel e um grande incentivador da cultura e, sobretudo, um grande apoiador da Comissão de Cultura. Muito obrigado, caro líder do Val, pelo apoio e, sobretudo, pela presença. Bom, antes de passar aqui a palavra aos nossos convidados, nós gostaríamos aqui de fazer uma síntese dos avanços que obtivemos e daqueles que nós estamos prospectando através da Assembleia, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o CONSEC, em parceria com os municípios, com diversos segmentos da cultura, com relação às políticas e, sobretudo, com os marcos legais da cultura de Minas Gerais. Então, portanto, entendo que Minas Gerais, neste momento, neste governo, tem dado passos importantes, passos positivos, que realmente está construindo uma política pública, não de um governo, não de um governo, mas nós estamos constituindo uma política pública de Estado para os próximos dez anos. Então, portanto, nós teremos, a partir de agora, um norte para a cultura de Minas Gerais, sobretudo com foco na valorização da cultura mineira, que nós sabemos que existem governos que realmente têm a cultura como prioridade, portanto, faz questão de colocar, muitas das vezes, nos seus planos de governo, a cultura em destaque. E nós temos governos que, por suas iniciativas, pelas suas decisões, nem sempre colocam a cultura como prioridade. Então, nós estamos vivendo um momento diferenciado e eu estou extremamente satisfeito, secretário Ângelo Oswaldo e todos presentes aqui, de poder estar à frente de uma comissão tão importante que a Comissão de Cultura, como presidente, e podendo, de certa forma, de uma forma modesta, dar aqui a nossa contribuição. Eu gostaria aqui de ressaltar, para chegar no objetivo principal dessa audiência, de que precisamos, e sim, fazer inicialmente uma pergunta. O que são os direitos culturais? Essa questão da definição dos direitos culturais nos traz uma dúvida muito grande. Não só a nível de Minas e Brasil, mas a nível mundial. Não há uma definição mundial sobre a questão do que é realmente e quais são realmente os direitos culturais. E nós, caro secretário, com o apoio do governo, com o apoio de todos os segmentos que nos ajudaram a elaborar e a construir o Plano Estadual da Cultura, caro Juca Ferreira, nós ousamos em Minas Gerais dar uma definição sobre os direitos culturais, que é o artigo primeiro do nosso Plano Estadual de Cultura, que eu gostaria de passar ao conhecimento dos senhores. Então, nós, com o consentimento de todos aqueles que nos ajudaram a contribuir com a elaboração do nosso Plano Estadual de Cultura, nós ousamos, então, definir esse conceito dos direitos culturais, que diz o seguinte, consideram-se direitos culturais os direitos assegurados na Constituição da República e em tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, relativo ao exercício da criação e da fluição dos bens culturais, entre os quais se inclui o direito à identidade, ao patrimônio, à diversidade cultural, o direito autoral, o direito ao intercâmbio e à cooperação cultural e o direito a acesso aos bens da cultura e à sua fluição, a livre difusão cultural e a participação nas decisões da política cultural. Então, essa foi a ousadia de Minas Gerais, que eu acredito que difere de todos os outros estados quando da Constituição do seu Plano Estadual da Cultura. Vamos avançar aqui. E nós estamos, então, nosteando toda essa política estadual baseada na Lei 12.343, que foi instituída em dezembro de 2010 pelo governo federal, que instituiu o Plano Nacional de Cultura. Posteriormente, já em 2012, foi instituído o Sistema Nacional de Cultura, através de uma emenda constitucional, da emenda constitucional, que instituiu e criou, então, o Sistema Nacional Nacional de Cultura. Então, foi acrescentado, em 2012, o artigo 216-A, através da emenda constitucional 71, que instituiu, então, o Sistema Nacional de Cultura. É aqui que é o nosso foco, porque, através da criação desse Sistema Nacional, aí sim, Minas Gerais aderiu a esse sistema, então, por isso que nós estamos criando o Sistema Estadual de Cultura, e, por sua vez, também, nesse artigo está contemplado e inserido também os municípios. Olha lá, os estados e distritos federais e os municípios organizarão os seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Então, portanto, caros vereadores e prefeitos, é necessário também, da mesma forma que está sendo criado o Sistema Estadual de Cultura, é necessário que os municípios também possam se adequar ao artigo 216-A da nossa Constituição Federal, instituindo também o seu sistema estadual, o seu sistema municipal de cultura. Dentro ainda desse segmento, dentro desse segmento ainda, nós estamos agora dando um passo importante dentro dos marcos legais para a cultura em Minas Gerais. Então, nós estamos agora já com o Plano Estadual de Cultura atendendo à legislação federal. Então, portanto, nós criamos o nosso Plano Estadual da Cultura, foi um plano que foi amplamente debatido, que virou lei, é a Lei 22.627, que é o nosso Plano Estadual da Cultura, que foi criado agora recentemente. Nós recebemos o plano através do governo do Estado, através da Secretaria de Estado, em 2015, e com o apoio do nosso presidente da Assembleia, Dal Clever Lopes, nós conseguimos interiorizar interiorizar a discussão desse plano, realizamos vários fóruns técnicos para que nós pudéssemos constituir em Minas Gerais um Plano Estadual de Cultura, em consonância com o Plano Estadual Federal, porém, um plano que realmente fosse a cara de Minas Gerais, da cultura de Minas Gerais. Então, não tenho dúvida, secretário, já falamos por diversas vezes, que Minas Gerais tem hoje, eu não tenho dúvida se não for o melhor, um dos melhores planos estadual de cultura do nosso país. É um plano que foi construído a várias mãos, de uma forma ampla e democrática, onde percorremos todas as regiões do Estado de Minas Gerais, ouvindo as pessoas que fazem a cultura diariamente, nos mais diferentes segmentos da cultura. Então, portanto, está aí o plano, o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, já é uma realidade e foi aprovado unanimemente por esta Casa. E, dando o passo seguinte, ouvindo já o clamor da classe da cultura, nós partimos agora para a criação, para a apreciação e votação, o projeto já está em tramitação na Casa, o projeto que cria o sistema da cultura, o sistema de financiamento e também o projeto da cultura viva. Então, agora sim, nós estamos complementando, dando um passo importante dentro dessa legislação. Daí nós vamos precisar do apoio dos municípios nesse próximo desafio. Então, esse desafio é um desafio que não é só do governo do Estado de Minas Gerais, que não é um desafio que é tão somente da Assembleia, mas de todos os municípios, porque agora sim nós precisamos da integração dos municípios. Então, com a aprovação do Plano Estadual de Cultura, temos agora que debater e aprovar a instituição do Sistema Estadual de Cultura, o sistema de financiamento e também a política de cultura viva de Minas Gerais, que o projeto está em tramitação na Casa, que é o 4450. Então, esse projeto tem um viés muito importante, os nossos convidados vão ter condições de falar um pouco mais sobre a questão desse projeto, mas esse projeto, com certeza, será um marco para a cultura de Minas Gerais, porque, além de criarmos, de fato, o Sistema Estadual da Cultura, alinhado ao Sistema Nacional da Cultura, nós estamos dando um passo importante para a questão do financiamento da cultura, porque nós sabemos, o secretário, o nosso caro Juca Ferreira, enfim, todos aqui, e os senhores e, principalmente, aqueles que atuam na área da cultura diretamente, de que não se faz cultura sem recurso financeiro, não se faz cultura sem dinheiro. E o que nós vemos por aí, principalmente nos municípios, são os nossos artistas, artistas, as pessoas que fazem a cultura nos mais diferentes segmentos, com o pires na mão, buscando recursos, tentando conseguir recursos para fazer cultura, porque não se faz cultura sem dinheiro. E a maior dificuldade hoje é de captar dinheiro para a cultura. Nós temos, dentro do nosso orçamento, que seja municipal, estadual ou federal, já expresso em lei, o percentual que é investido na educação, o percentual que é investido na área da saúde, mas, para a cultura, nem sempre tem uma definição orçamentária na questão da cultura, principalmente nos municípios. Principalmente nos municípios. Então, é preciso que nós estejamos atentos para que nós possamos realmente inserir dentro dos orçamentos, que seja dos municípios, que seja do Estado e do governo federal, um percentual que seja contento para a cultura. E lembrando que investir em cultura é, de fato, investimento. Recurso que se põe na cultura é investimento, não é despesa, não é investimento no cidadão, é investimento também no mercado que gera emprego, que gera renda e que gera divisas. A Madalena está aqui, ela que representa aqui os artistas, ela vai ter a oportunidade de falar isso, porque nós não podemos ver naquelas personagens do teatro, da dança, dos mais diferentes, das folias de reis, dos grupos de congato, nós não podemos ver naquelas pessoas tão somente um apresentador ali, maumentâneo. Tem muitos que atuam nessa área, que são profissionais, que vivem da cultura, que têm família para poder cuidar. Então, é preciso que nós tenhamos recursos. Então, esse sistema estadual, esse sistema de financiamento da cultura, com certeza, secretário, ele representará um avanço muito grande, sobretudo no fortalecimento do nosso fundo estadual da cultura, onde nós prospectamos mais recursos para ser investido na cultura. Enfim, eu não vou alongar muito, porque eu acho que, acho não ter certeza absoluta que os nossos convidados têm uma contribuição muito maior ainda para estar passando para nós, e principalmente para os senhores e senhoras, mas o que nós gostaríamos de pontuar era exatamente essas questões. não tínhamos um plano estadual de cultura no estado de Minas Gerais. Agora já temos o plano estadual de cultura. Nós temos agora um projeto de implementação na Assembleia, criando o sistema estadual da cultura, o sistema de financiamento e também a cultura viva. Então, portanto, nós precisamos agora de dar os passos seguintes, e nós vamos precisar muito dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores, porque nós precisamos que os municípios tenham, além de ter o seu sistema da cultura, que eles possam ter os seus conselhos funcionando, ativados ou reativados. Nós precisamos que os municípios que ainda não tenham o fundo da cultura possam criar esses fundos da cultura para que eles possam receber recursos de fundo a fundo da cultura, que seja a nível nacional como a nível também estadual. Está certo? Então, são essas minhas considerações iniciais. Tem a questão da cultura viva, que é um fato inovador também nesse projeto, que o secretário, o João, vai poder falar mais, que é essas pessoas que promovem, esses grupos que promovem a cultura, e que muitas das vezes não são reconhecidos pelo Estado, não são reconhecidos pelos municípios. Nós temos os grupos de congados, folias, bandas, que às vezes são grupos que não têm uma personalidade jurídica e, por não terem personalidade jurídica, não têm acesso, não têm condições de entrar em determinados editais, não têm condições de ter um apoio direto da prefeitura de forma legal. Então, agora, esse projeto também trará esse amparo também a esses grupos também da cultura viva. No mais, eu quero agradecer a todos e todas e vou passar aqui a palavra ao nosso secretário de Estado, Ângelo Oswaldo, que ele tem um outro compromisso. Então, portanto, nós já vamos passar a palavra para que o secretário possa também participar conosco aqui desta nossa audiência. Seja mais uma vez bem-vindo, secretário. Muito obrigado. E a palavra é do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco, nosso caro presidente da Comissão de Cultura, onde tem realizado um trabalho magnífico de apoio, de incentivo, de interesse permanente por todos os temas da vida cultural de Minas Gerais. Em primeiro lugar, fica, então, a expressão do nosso reconhecimento ao deputado Bosco e à Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa por essa presença tão significativa que, para nós, é fundamental. Uma vez que a pauta da cultura nunca foi tão rica na Assembleia Legislativa como durante esta legislatura, com a votação de projetos de lei da mais alta relevância e o acompanhamento direto, não só da Comissão de Cultura, mas da grande maioria dos parlamentares, e eu ressalto especificamente o interesse do presidente Adalclever Lopes, que nos propiciou ir ao interior, a todos os territórios do Estado, fazer essas audiências públicas, fazer esses fóruns de debate, tanto sobre o plano estadual de cultura como agora a respeito do plano estadual do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas públicas. Também fomos a todas as regiões do Estado graças ao apoio da Assembleia Legislativa. E, ao lado do presidente Adalclever Lopes, o deputado líder do governo na Casa do Urval Ângelo, que é um homem muito ligado às questões culturais e que também sempre está ao lado das nossas demandas e lutando pelas reivindicações do setor cultural. Cumprimento todos os companheiros da mesa, o meu companheiro secretário-adjunto, João Miguel, e o ministro Juca Ferreira, secretário de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Quero saudar, no nosso plenário, o vereador Bosco, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Araxá, assim como seu pai na Assembleia, o jovem vereador Bosco na Câmara Municipal de Araxá. E saudar também o vereador de Serro. Sou cidadão honorário do Serro e ele representa este município, que é uma das primeiras municipalidades de Minas Gerais. Há pouco comemoramos os 300 anos da Vila do Príncipe, e há um trabalho quilombola muito importante em Serro, e ele está aqui representando tanto essa cultura tricentenária quanto a garra dos quilombolas, um trabalho muito bonito que nós vemos sempre no Serro, nas festas do Rosário. Quero cumprimentar todos os representantes das prefeituras e das câmaras municipais, das secretarias de cultura dos nossos municípios, das empresas patrocinadoras, destaco a presença da empresa LIS Cimenteira, que tem feito um trabalho muito importante na região metropolitana de Belo Horizonte, o César Piva, que é o coordenador do polo audiovisual da Zona da Mata, polarizado em Cataguases, Juiz de Fora e Muriaé, um trabalho muito importante que ali se realiza em uma parceria público-privada, o Romulo Duque, presidente do SATED, tantas lideranças que estão aqui conosco, o Simpac, que é a nossa Madalena, que é também a vice-presidente, a presidente executiva do Conselho de Política Cultural do Estado de Minas Gerais, um conselho que tem um papel extremamente ativo, especialmente na mobilização em torno da construção desses marcos legais da cultura que a Assembleia Legislativa tem apreciado. Eu comentava com o secretário Juca Ferreira como são surpreendentes os caminhos da história. Esses marcos legais da cultura, do ponto de vista nacional, começaram com o ministro Juca Ferreira e com o ministro Gilberto Gil, numa gestão muito rica para a vida cultural do país, com novas ideias, novas atitudes à frente da pasta nacional da cultura, nós tivemos uma abertura muito grande. Às vezes, a noção da cultura fica acastelada, fica numa torre de marfim e não contempla a cultura no seu sentido antropológico, no seu sentido mais amplo, de presença imaterial na vida do cidadão e na própria consciência cidadã da nossa sociedade. Nós não podemos falar em desenvolvimento se não falarmos em cultura. Se não houver cultura, não há desenvolvimento social e econômico, seria falso. Seriam premissas pré-fabricadas, como nós costumamos ver nesses choques de gestão, nessas promessas de transformação imediata, de avanço, quando, na verdade, nós sabemos que estamos em pleno retrocesso. Então, é muito importante que nós tenhamos, em primeiro lugar, a consciência de que esses marcos existiram e existem, porque estão até na Constituição Federal, como foi lembrado aqui pelo deputado Bosco. Mas nós estamos num momento, no plano nacional, de desconstrução desses marcos. Isso não arrefeceu o nosso ânimo. Nós continuamos determinadamente, dentro do princípio constitucional e dentro da legislação que estabeleceu os marcos da cultura para o país, nós estamos fazendo com que Minas Gerais também construa e estabeleça essa sistemática da ação cultural planejada, ordenada e aberta para a mais ampla participação possível. Foi assim que nós tomamos como meta prioritária no governo Fernando Pimentel a Constituição do Plano Estadual de Cultura num momento em que o plano nacional começava a adernar, começava a sossobrar. Nós resolvemos fazer o plano, porque Minas Gerais era o último Estado, praticamente, da federação, a estabelecer o seu planejamento decenal, o seu plano decenal da cultura e ter perspectivas mais claras, ter linhas mais transparentes do que é uma política pública de cultura e como podemos estabelecê-la firmemente num Estado que é maior do que a França, que tem 853 municípios, que tem uma demanda espetacular com relação a políticas de cultura. Nós temos 700 conselhos municipais de patrimônio cultural em Minas Gerais, sendo que há 1.300 no Brasil. Portanto, a metade, praticamente, dos conselhos municipais de patrimônio cultural se acha no Estado de Minas Gerais. Nós temos também conselhos municipais de cultura e ações exemplares, mais de 400 museus, um grande número de pontos de cultura, de pontos de memória, de equipamentos culturais de toda sorte, de casas de cultura e de expectativa de que haja apoio e um patrimônio imaterial fabuloso. Tanto assim que, recentemente, nós pudemos registrar como patrimônio imaterial da cultura de Minas Gerais as folias de Minas, começando pelas folias de reis, que foram recebidas, seus representantes estiveram, com o governador Fernando Pimentel, no dia 6 de janeiro, dia da entrega, dia de reis, no Palácio da Liberdade. Então, nós cuidamos do patrimônio cultural, material e imaterial. Nós temos, como ressaltei, o polo audiovisual da Zona da Mata, simbolizando, sintetizando, na terra de Humberto Mauro, onde ele fez o primeiro cinema brasileiro, a vitalidade do audiovisual em Minas Gerais, com um programa próprio, o PRODAN, que foi criado o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual, para que nós não trabalhássemos de uma maneira desarticulada, com iniciativas esparsas, com pequenos dotes para o audiovisual aqui e acolá, através de prêmios, sem que houvesse uma política consistente, com todos os segmentos envolvidos, comprometidos com a realização das metas. Foi assim que partimos para essas novas políticas, do ponto de vista da realização, mas sempre com a perspectiva de um sistema, de uma base legal, de uma organização. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura data de 1997, completou 20 anos agora, e era necessária uma revisão, um avanço, uma modernização, e, sobretudo, a fusão, num novo marco legal, do incentivo com o fomento. Ou seja, a Lei Estadual de Incentivo, que faculta empresas, contribuintes do ICMS, a fazer a aplicação desses recursos públicos, recursos de tributo, que são dispensados pela Secretaria Estadual da Fazenda, a aplicação desses recursos em projetos culturais, mas também o Fundo Estadual de Cultura, que é um fundo estabelecido por uma outra lei, e que tem, nos últimos três anos, também tido recordes de destinação de recursos, em especial graças à Assembleia Legislativa. Mais uma vez, nós estivemos aqui nesta casa com o líder do governo, Norval Ângelo, com os líderes de bancada, com o presidente da Comissão de Cultura, Bosco, com o presidente Adal Clever Lopes, e os deputados destinaram recursos de emendas parlamentares para robustecer o nosso Fundo Estadual de Cultura, que nós encontramos completamente sem fundo no início de 2015. Não havia um centavo no orçamento de 2015, o primeiro ano do governo Fernando Pimentel, para o Fundo Estadual de Cultura, e conseguimos executar R$ 7,5 milhões, passando para R$ 11,5 milhões em 2016, e agora R$ 9,5 milhões em 2017, muito graças a esse apoio da Assembleia Legislativa, ao fortalecimento do Fundo Estadual de Cultura. Neste novo marco, nessa nova lei estadual de incentivo e fomento à cultura, nós vamos ter os dois mecanismos previstos, articulada e conjuntamente. Está aqui o Felipe Amado, que é o nosso competente dinâmico superintendente do setor, que tem acompanhado toda a implantação dos programas da Lei Estadual de Incentivo e do Plano e do Fundo Estadual de Cultura. Nós trabalhamos muito, ouvindo, colhendo exemplos e ouvindo a todos, para que tivéssemos num marco só a questão do fundo e a questão do incentivo. O fundo é o fomento. O incentivo é pela lei que permite a captação junto aos contribuintes de ICMS. E, assim, nós vamos ter uma nova legislação com todos aqueles pequenos detalhes, aquelas tecnicalidades e minudências que incomodavam um e a outro. Havia muitas sugestões para o aprimoramento, o aperfeiçoamento disso. Nós estamos conseguindo, nesse projeto que está em curso na Assembleia Legislativa, e que é um dos chamados marcos regulatórios do Plano Decenal, do Plano Estadual de Cultura, que já foi votado aqui e sancionado pelo governador Fernando Pimentel. Ao mesmo tempo, teremos também o Plano Estadual das Bibliotecas. Minas Gerais tem 853 municípios e 800 bibliotecas públicas, mas apenas 750 municípios dispõem de bibliotecas públicas municipais. Eles poderão ter até, nesses outros 100 municípios, bibliotecas escolares, mas não uma biblioteca pública. E nós temos trabalhado muito para alcançarmos os 853 municípios. As bibliotecas públicas são fundamentais, tanto para a vida cultural, quanto para o trabalho de educação nos municípios. Não se pode falar em educação e cultura num município que não tem uma biblioteca pública, que é uma ferramenta indispensável, seja os trabalhos da sala de aula, seja a extensão cultural da educação e a própria vida cultural. As pessoas têm esse lazer de ir a uma biblioteca, buscar um livro e poder empregar o seu tempo na leitura, que é indispensável, que é fundamental. Mesmo em plena era digital, em plena era eletrônica, nós não podemos dispensar a leitura, porque seremos condenados, então, a sermos uma sociedade que não sabe mais ler nem escrever, sabe apenas digitar, e ela pode ser robotizada por causa disso, se perder o acesso à leitura, ao livro, à literatura, a tudo isso que nós queremos através do sistema estadual de bibliotecas públicas. Então, em primeiro lugar, fica a expressão do nosso reconhecimento à Assembleia por estar permitindo esses debates permanentes. Nós estamos sempre em contato com a Comissão de Cultura e aqui, mais uma vez, nos reunimos para esses debates. Eu agradeço muito ao secretário adjunto João Miguel, que tem feito essa ponte com a Assembleia e está sempre aqui, em nome da secretaria, trazendo as nossas contribuições e colhendo as sugestões dos parlamentares para a dinamização do nosso trabalho. Estamos sempre também de portas abertas em contato com os parlamentares e as representações da cultura em todo o Estado. O Conselho Estadual de Políticas Culturais, ele é indispensável em cada passo que temos dado. Sempre o Conselho nos traz o reflexo do pensamento. Em todas as regiões do Estado, ele tem uma representação forte em representatividade da cultura mineira, e, por isso, nós temos avançado bastante. Esperamos agora que, com a palavra de cada um e de cada uma, de todos que possam trazer ainda uma colaboração para esse projeto que está em curso, que nós possamos ainda aperfeiçoar mais com o concurso dos deputados, com essa abertura que a Assembleia oferece, a sociedade mineira, para que nós possamos consolidar esse texto e partirmos, de fato, para a implementação dos marcos e a efetivação dessa nova política pública. Se, do ponto de vista federal, nós talvez não possamos contar com recursos do Fundo Nacional de Cultura, que está desativado, nós sabemos que há uma expectativa de que isso possa ser retomado. Nós sabemos que isso é um compromisso de um governo democrático que não pode ser banido do território brasileiro, porque, sem isso, nós não podemos fazer uma política democrática de cultura com direito de acesso franqueado a todos os municípios do país, são 5.600, os fundos municipais, estaduais e o nacional são indispensáveis para isso. Nós acreditamos no Sistema Nacional de Cultura, nós acreditamos nessa política que foi praticada no país nessa última década, praticamente, e nós, por isso, consolidamos todo esse instrumental, todo esse sistema estadual de cultura, porque ele é o SUS da cultura. Podem dizer que o SUS é um sistema que não funciona muito bem, mas não inventaram um melhor. É como a democracia do Churchill. Por isso mesmo, nós estamos adotando um sistema estadual de cultura, porque não existe nada melhor do que um sistema num país gigantesco como o nosso, com todos os estados e os municípios, sobretudo em Minas Gerais, com 853 municípios, para que nós possamos descentralizar e garantir o acesso a todos. Por isso, esse sistema é tão fundamental para que nós possamos ter uma política pública de cultura, efetivamente implantada e concretizada no nosso Estado. Por último, uma palavra a todos aqueles, especialmente a lideranças como Rômulo Duque, que têm perguntado sobre a edição 2017 da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, ainda no antigo sistema, o que está vigindo até agora, enquanto não é votada a nova lei. Nós estamos na expectativa, e o deputado Durval Ângelo, como líder do governo, está trabalhando nesse sentido, que possa ser votada imediatamente, ou até o início de dezembro, uma emenda que vai permitir a supressão da contrapartida que é exigida hoje dos patrocinadores para a realização dos patrocínios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Isso é mais uma herança que nós recebemos, mais uma herança... É um aplauso para os nossos parlamentares, que estão contribuindo decisivamente para isso, com a prioridade a esse projeto. É um projeto de lei que inclui um artigo de maneira a contemplar essa questão da contrapartida, porque uma lei do governo passado previa que voltaria para este exercício a contrapartida. E nós esperávamos até que a nossa lei pudesse ter sido votada antes. Por isso, fomos surpreendidos com o restabelecimento, a restauração da contrapartida, mas, imediatamente, procuramos a Assembleia e, com orientação do presidente Adal Clever, do líder Durval, do nosso presidente da Comissão de Cultura, nós partimos para essa emenda, que já está em plena tramitação legislativa, e nós esperamos que ela seja votada no máximo no início de dezembro, e isso vai facilitar o livre curso dos projetos já aprovados, são muitos projetos já aprovados, para esse digital de 92 milhões, que é um recorde também, conseguimos alcançar este ano, 92 milhões de reais disponibilizados para a cultura em 2017, 2018. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, pela contribuição, pela participação. Vamos somar esforços para que tudo isso se transforme em uma vibrante realidade cultural para Minas Gerais e o Brasil. Muito bem, secretário José Osvaldo, sempre presente aqui na Assembleia, nesses debates, e, sobretudo, trazendo boas novas para a cultura de Minas Gerais. Portanto, caro secretário, em nome da Assembleia de Minas, em nome de todos os convidados aqui, nós muito obrigado mais uma vez. E, saudando aqui o Romulo Duque, pela presença, está aí o secretário, já adiantou, nós temos um projeto em tramitação, que é o 3844, que diz respeito à legislação de turismo, então, turismo também tem a ver com cultura, cultura tem a ver com turismo, então, nós estamos aí, através da deliberação das nossas lideranças, incluindo essa emenda, para que nós possamos votar, se possível, até o final deste mês, para definirmos aí essa questão da contrapartida, sendo de 1%, 2%, 1%, 3%, e até 5%, de acordo com o porte de cada empresa. A emenda já está redigida, já foi inserida no projeto. Antes de passar a palavra aqui à nossa próxima convidada, vou passar a palavra ao nosso líder de governo na casa, nosso decano aqui, o deputado Duval Anjos, para as suas considerações iniciais. Boa tarde. Eu não sei se o decano do Bosco é elogio ou não, mas, de qualquer jeito, hoje, de maneira não tão usual, nós estamos tendo três comissões, inclusive a Comissão de Direitos Humanos. Como líder, eu também tive que abrir lá a comissão, estou dando assistência lá. E hoje também nós estamos recebendo a presidenta, a deputada do Parlamento Grego, aqui nessa casa, e vamos ter que recebê-la logo no Salão Nobre, numa conversa sobre a questão da dívida, da auditoria da dívida cidadã. E ela presidiu o Parlamento Grego no momento daquela grande discussão a respeito da dívida grega. Mas eu estou aqui, primeiro, pela presença do secretário e das demais autoridades na mesa, como líder de governo, para trazer aqui o apoio do governador Fernando Pimentel. Desde o primeiro momento, o secretário Ângelo Oswaldo, teve toda a presença e a disposição do governo para que se mudasse os marcos estaduais da cultura. E ainda tem muito a ser feito, até no momento as dificuldades econômicas limitam ainda, mas a gente conseguiu praticamente quadriplicar o Fundo Estadual de Cultura. e agora, com a votação do projeto do financiamento, nós vamos ter o próximo ano com uma verba mais robusta para investir na questão da cultura de Minas Gerais. Estamos aqui para apoiar esse debate e, como o próprio Bosco disse, para o final do mês, até a primeira semana de setembro, a questão do financiamento e da cultura viva serão votados, como também a mudança, a emenda, no projeto anterior do plano estadual também, que trata da questão da contrapartida. e eu acho que também merece, nesse momento, fazer uma reflexão. Nós vivemos não só no país, não é um fenômeno no Brasil, no mundo todo, um grande retrocesso, onde ideias obscuras querem ser dominantes, onde avanços conquistados, civilizatórios, e isso que eu acho que é importante, a gente vive hoje muito mais do que uma crise moral, muito mais do que uma crise econômica, do que uma crise política, uma crise de marco civilizatório. Os últimos acontecimentos, onde uma extrema-direita queimam boneco de uma filósofa que veio fazer um debate num Sesc em São Paulo, eu me lembrei de Jordano Bruno, do que aconteceu há quase 500 anos atrás. Quer dizer, será que é isso que nós estamos voltando à idade média? outro dia, outro dia, aqui no debate, eu falei, tem alguns setores da sociedade que só falta querer trazer a lenha e o fogo para achar que se elimina ideias dessa forma. E o debate aqui em Belo Horizonte, também recente, sobre a questão da exposição da Capela Sistina, é interessante que não é a primeira vez que essa exposição é colocada aqui em Belo Horizonte, a gente viu o clima que gerou de intolerância, de preconceito, de intolerância e preconceito. E aí há de destacar a palavra firme do secretário em manter a exposição, do secretário Ângelo Oswaldo, do Augusto, presidente da Fundação, do próprio governador do Estado, que não admitiu retrocesso. Eu acho que esse tempo carrega, a gente sabe, muito de hipocrisia, muito de hipocrisia. Voltaire já dizia que quando se fala muito de virtude, se discursa muito sobre a virtude, é porque ela está ausente no ambiente e no discurso e na prática de quem o faz. Então, a charge do Duque hoje, no tempo, é genial. Um cidadão procurando a sua camisa verde e amarela de defesa da família e dos bons costumes, como ele disse para a mulher, e a mulher dele diz assim, procure aí na gaveta de baixo, porque essa camisa está junto com os vídeos pornô do Alexandre Frota, que você colocou junto. Então, eu acho que é um discurso que carrega muito de hipocrisia. Como recentemente, ontem, viralizou na rede social uma cena até deprimente de um deputado que tatuou o nome do presidente golpista no seu ombro, no seu braço, e que fez discurso pelo impeachment contra a corrupção, defendendo a família brasileira, o discurso dele, aparece num vídeo pornô com uma mulher que, segundo as redes sociais diziam, de programa, paga, fazendo sexo, e aquilo que popularmente diz, um fio terra, você vê, é a hipocrisia, é o discurso da hipocrisia, é o discurso da hipocrisia. Esse discurso carrega de hipocrisia muito. E aos discursos hipócritas, a gente não consegue fazer nem argumento convincente, nem diálogo construtivo, porque ele tem por trás, subliminarmente, ideias de extrema direita, de defesa de uma outra ordem social injusta, de defesa realmente de interesses claramente empresariais, no sentido de manter a injustiça na sociedade. Então, eu acho que um debate como esse, a gente tem que sempre ter esse marco maior para dizer que esses tempos que nós estamos vivendo, a gente tem que enfrentá-lo com disposição, com coragem, com firmeza, e aí que vem a grande questão. A cultura tem uma palavra muito especial para a superação desse momento. Não só a cultura entendida como evento, mas como produção, como fazer cultural, que é isso que identifica o homem e que ajuda na mudança de paradigmas, que ajuda na mudança de mentalidade, o fazer. e eu acho que é o grande mérito desse governo, o Ângelo Oswaldo à frente da secretaria, quando decidiram, nas 17 regiões de governo, democratizar o acesso aos recursos da cultura, às políticas públicas, porque eu acho que esse momento de atraso, de tensão, onde a balança quer oscilar para o retrocesso, a cultura, e aí muito mais amplo que a própria educação formal ou que a educação geral, a cultura tem uma palavra especial, ela pode ser uma ponte para trazer uma mudança de mentalidade. Então, a gente vem aqui por crer nisso, por acreditar nisso também, por saber que a cultura tem esse papel especial nesse novo homem e nessa nova mulher que são construções permanentes. Ninguém nasce ser humano, é a grande ilusão. Nós somos animal como outros animais qualquer. A gente se faz ser humano é pela cultura, pelo fazer cultural. Muito obrigado, líder do Valangelo e registrar e agradecer também a presença do deputado Tadeu Leite, Tadeu que é líder também da maioria, sempre presente nas questões culturais. Muito obrigado, deputado, pela presença. Neste momento, passamos a palavra à senhora Magdalena Rodrigues para a sua contribuição conosco nessa audiência pública. Boa tarde, gente que a gente vê e que já é tão querida. Tanta gente que está junto com a gente nessa luta há tantos anos. Cumprimento com muito carinho e agradecimento o deputado Bosco, que tem dado tanto apoio para a gente nas nossas questões mais pongentes. Cumprimento o nosso secretário municipal de cultura, tão chique, ministro da cultura, Fernanda, a todos os que, com tanta presteza, como o Felipe, por exemplo, nos atende lá na Secretaria de Estado da Cultura. e eu agradeço também ao deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia, que, por causa dele, a gente tem conseguido tantos avanços. Agradeço o nosso querido secretário Ângelo Osvaldo, o secretário de Junto João Miguel, o nosso líder de governo, Durval Ângelo, e todo mundo. E outra coisa, gosto muito também de agradecer a assessoria técnica da Assembleia. Sem ela, nós não teríamos conseguido avançar tanto como na confecção da minuta do plano, que depois foi feita a muitíssimas mãos, com contribuições de todas as 12 regiões, aliás, com contribuição de 12 das 17 regiões de planejamento do Estado, nas quais foram visitadas pelo deputado Bosch e toda a equipe da Comissão de Cultura e com representantes também do CONSEC. Bom, as leis que compõem o marco regulatório, começou em 1994, mas com uma legislação que, apesar de ter muito discursiva, não chegou a atingir os efeitos esperados. Aí, nós ficamos pensando também na nossa atuação como CONSEC, como conselho, e nós funcionamos até bem, porque o CONSEC tem dado sangue mesmo nessa construção e a gente sabe o quanto que a gente se empenha para que saia realmente alguma coisa e para que atenda ao Estado de uma maneira satisfatória. Mas o plano estadual de cultura já aprovado, no mesmo momento, isso eu vou falar muito resumidamente, porque é muita coisa e, assim, teríamos a gente poder ficar aqui uma semana falando disso, mas o plano estadual de cultura, no mesmo momento que a gente identificou demandas enormes no Estado inteiro, muito grandes mesmo, e, apesar também de a gente já ter aprovado um sistema de monitoramento dessas, de aplicação, de aplicação, não, de implementação dessas mudanças, a gente ainda não tem definidas as prioridades porque é um Estado muito grande. Aí eu volto a falar do Conselho. O Conselho ainda é setorializado e o Estado sendo maior que a França, com 853 municípios, a gente fica pensando que talvez fosse melhor a gente pensar nessa composição do CONSEC que deveria ser regionalizada para que a gente conseguisse pelo menos alavancar essas grandes mudanças que o Estado está precisando. O sistema estadual de cultura que está tramitando, eu até anotei algumas coisas pontuais que ele propõe. Propõe o quê? Critérios diferenciados para projetos no interior, 5% da receita da loteria do Estado, modalidade de premiação, editais de ações especiais com recursos aportados ao FEC pelas empresas públicas no Estado, editais setoriais regionalizados, criação da categoria que antes não existia, que foi uma coisa que foi entendida agora, como projetos voltados para a cidadania cultural. Com tudo isso, a gente fica feliz com o resultado, mas com essa grande preocupação. Como tornar essas enormes demandas priorizadas de alguma forma? Como o Estado é muito grande, se a gente pensar, vamos priorizar, por exemplo, o Vale do Mucuri, quer dizer, a gente não alcança um equilíbrio, porque o Estado inteiro tem demandas pungentes, demandas muito grandes, e que a gente, se for atender um lado, a gente desequilibra o outro, o Estado precisa se desenvolver culturalmente como um todo. Então, o nosso grande desafio no plano estadual de cultura, pelo que a gente pode ver como sociedade civil, é esse de proporcionar esse desenvolvimento harmonioso e equilibrado, já que nós temos o sistema de monitoramento aprovado, mas o que a gente faz primeiro? Bom, eu acho que, o que eu posso falar do marco regulatório é que é um grande avanço, é um grande avanço e que a gente precisa agora, mais do que nunca, da figura do Estado articulador. O Estado, não aquele Estado só provedor, mas o Estado que articula, o Estado que faz com que toda a sociedade participe, o Estado que promove a discussão de uma maneira bem ampla. Agora, particularizando um pouquinho, eu queria só voltar ao assunto da lei estadual de incentivo à cultura, que nós estamos com esse problema pungente agora e que, graças a Deus, parece que obteve a atenção necessária. só para que o nosso povo entenda, antes era feito o patrocínio com 20% da empresa, a empresa tirava do bolso 20% do valor do projeto para poder incentivar o projeto. Quer dizer, nesses tempos bicudos que a gente está vivendo, isso é impossível. Então, um novo sistema, de acordo com o tamanho da empresa que está sendo proposto e que é muito mais possível tanto para os proponentes, os produtores, os agentes culturais da região metropolitana como do Estado inteiro. É muito mais possível que as pessoas, não só os grandes produtores, como os pequenininhos, os que estão começando, tenham a sua oportunidade mais visível, mais palpável com esse sistema. E agradeço o empenho do deputado do Valângelo Nis, do deputado Bosco. Tomara que saia mesmo, porque é difícil para a sociedade entender às vezes e talvez para muita gente que isso é um problema social. Tem muita gente esperando isso sair para poder tocar a vida para a frente. É assim que vive a produção artística e cultural. A gente precisa de ter uma perspectiva de como pagar a conta, de como você fazer a sua vida ir para a frente. Tem gente que está com o aluguel atrasado, tem gente que está sem pagar plano de saúde, tem gente que está na maior miséria. Está ali o presidente do Simparque, representando os produtores, artistas de Minas Gerais, que não me deixa mentir. A gente está em uma situação muito, muito difícil. A artista também é trabalhadora e a gente precisa de uma atenção especial para colocar a nossa vida para a frente. É um trabalhador como outro qualquer e que não tem perspectiva como a maioria dos trabalhadores. Ainda mais nesse cenário de reforma trabalhista, onde a maioria dos trabalhadores estão perdendo direitos. Acontece que nós nunca tivemos. Impressionante é que a classe artística nunca teve direito, apesar de ter sindicato. A gente fica, às vezes, igual Don Quixote com os moinhos de vento, porque a gente quer fazer com que os artistas tenham essa respeitabilidade ao serem contratados, que eles tenham como ter perspectiva de pagar suas próprias contas e viver do que fazem. Porque ser artista não é só você gostar de mexer com teatro ou com o que seja. Você tem que se preparar, você tem que ter voz preparada, corpo preparado, você tem que ser realmente um profissional preparado para qualquer demanda. Quero também agradecer as palavras do deputado Duval Ângelo sobre a questão da... A gente fala censura? Será? Eu prefiro pensar que isso é um problema de imaturidade, um problema de infantilidade civil, porque, na época que nós estamos, ainda se preocupar com uma exposição que mostra coisas que eu tenho, você tem, que eu faço, você faz, que todo mundo faz. E é uma coisa que realmente já poderia ter sido superada, porque, na antiguidade, tem o deus Tupan também, numa situação de coito com um bode. Então, quer dizer, tem coisa que já é muito antiga e que já poderia ter sido superada. eu acho que a gente tem problemas muito mais sérios para poder resolver, inclusive o de gente morrendo em corredor de hospital, gente sem educação, sem poder estudar, gente que não tem direito nem a ter um trabalho. Então, eu quero agradecer muito a posição do deputado Duval Ângelo, que eu sei que é também a posição de muitos dos deputados da casa que se preocupam com a cultura como um todo. E eu falava na abertura do PPAG também que eu estou muito gratamente surpreendida, porque, sem desmerecer absolutamente a nenhum deputado, a gente tem notado que, de uns tempos para cá, os nossos nobres deputados vêm entendendo muito melhor e se dedicando muito mais a absorver as nossas pautas de uma maneira mais apropriada. Antes, a gente ouvia o deputado falar só de teatro e de cultura como se fosse... Eu já vi deputado até recitando, só para agradar a plateia, que era só a gente participar da dancinha, fazer a pecinha, promover a festinha. Quer dizer, não era um negócio entendido como uma área que necessitava de políticas específicas e claras para gerar esse desenvolvimento. Então, eu não quero me alongar muito, não, mas eu quero muito, muito agradecer o apoio que a gente tem e por poder contar com os senhores. Porque eu falei da reunião do PPAG, mas também queria falar como última coisa que, nessa mesa, nesse lugar onde eu estou sentada, na última reunião sobre cultura, eu tive a maravilhosa notícia da saída dessa boa vontade do deputado Bosco de que a gente teria a nossa Casa dos Artistas, que ele estava entrando com requerimento para o governador para encaminhar para a Casa Civil e sobre um prédio lá do campus Gamileira, da Secretaria de Educação, um prédio que foi um hotel com 200 apartamentos e que agora será a nossa Casa dos Artistas de Minas Gerais. Eu estive participando do PPAG, graças a Deus. Eu fico com vontade de chorar toda hora que eu falo disso. Mas é porque, assim, já tem tanto tempo que a gente precisa disso, que a gente fala disso, e ainda bem que agora na gestão do secretário Ângelo Oswaldo, do João Batista Miguel, deputado Bosco, essas pessoas tiveram a sensibilidade de entender essa demanda. Isso não é uma bobagem qualquer. Artista, com o tipo de vida que tem, começa a ficar meio abandonado numa certa altura da vida e não tem onde enfiar a cabeça, senão realmente não tem onde cair morto. Então, agora, com essa perspectiva da Casa dos Artistas, a gente começa a ter um horizonte melhor e a cara de um Estado que realmente se preocupa com esse meio, com esse setor que sempre foi tão mal entendido por todos os governos. A gente tem uma perspectiva diferente agora que é poder envelhecer fazendo o que a gente faz. A gente tem muita boa vontade ao falar assim, mas a gente conta com a ajuda, o encaminhamento, o apoio de todo mundo para que a gente continue fazendo um bom trabalho. Muito obrigada. Nós que agradecemos Magdalena Rodrigues, sempre presente, sempre defendendo as causas da cultura. muito obrigado mais uma vez pelo apoio e, sobretudo, pela crença que você tem pela cultura. Muito obrigado. E, neste momento, nós passamos a palavra ao senhor João Miguel, João Batista Miguel, secretário de Estado adjunto da cultura de Minas Gerais. Deputado Bosco, presidente dessa comissão, secretário Juca, toda a equipe da Secretaria Municipal, também aqui o meu colega de Secretaria de Estado, superintendente Felipe Madalena, a todos nós que estamos aqui conectados nessa mesma intenção de discutir um marco regulatório, um marco importantíssimo para a nossa expressão e a nossa vida cultural. Quero saudar a todos os presentes, de modo muito especial aos vereadores e prefeitos e vice-prefeitos aqui, e também que tem grande importância nesse processo de construção do marco regulatório, o Grupo Com Cultura que está aqui representado, sempre muito bem representado, atuante, colaborando para esse processo, e ainda os artistas aqui presentes. Tem aqui representado na figura do Carlucci, que é um artista de grande importância para a história de Minas Gerais. Quando nós recebemos sempre o convite da Comissão de Cultura dessa Casa, nós vemos com o espírito aberto, livre e com o otimismo que se expressa através dos nossos olhares, do nosso sorriso, das nossas falas, porque nós encontramos uma ressonância na comunidade cada vez mais forte, mais acentuada quando se quer tratar da política cultural para o Estado de Minas Gerais. Isso graças a um trabalho que nos últimos três anos, com o apoio do Conselho Estadual de Política Cultural, que tem sido muito atuante, com o abraço dessa Casa Legislativa, que é a Casa da Democracia de Minas Gerais, espaço ideal para se discutir as políticas públicas, e com a iniciativa, muitas vezes, da Secretaria, do próprio governador Fernando Pimentel, nós estamos construindo, de fato, uma estrada pavimentada para a política cultural em Minas Gerais. Nós tivemos votado e sancionado a Lei 22.627, que abre essa estrada, que é o Plano Estadual de Cultura, e agora nós trabalhamos, junto com a comunidade legislativa, através da Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Bosco, esse tripé que vai abastecer o Plano Estadual de Cultura. E quais são as três pernas desse tripé? O secretário Ângelo Oswaldo nos orientou com muita propriedade, mas nós reforçamos aqui que a primeira dela é colocar o Estado de Minas Gerais no Sistema Nacional de Cultura. É o último Estado da Federação a entrar no Sistema Nacional de Cultura, criando, a partir de uma escuta atenta da sociedade, este Sistema Estadual de Cultura que traz Minas Gerais para o Sistema Nacional. O segundo da perna do tripé é de grande importância, porque nós temos em Minas Gerais 853 municípios e mais de 2 mil distritos que trazem uma vida muito plural para a área cultural. E como nós, vereadores, também fui vereador no meu município, em Guaranésia, no sul de Minas Gerais, nós temos uma responsabilidade muito grande que é trazer a notícia de que não somente as entidades com CNPJ poderão participar das políticas públicas de cultura a partir do ano de 2018, com a aprovação desta segunda perna do tripé que é a Lei Cultura Viva. Nós teremos oportunidade de atender as nossas culturas populares, lá no nosso município tem, lá no Cerro tem, artesanato, artesãos que não dispõem de um CNPJ e outras cidades todas que estão nos assistindo, e culturas populares das mais diversas expressões, artistas que, às vezes, não têm o CNPJ poderão ser contemplados pela política cultural de cultura do Estado de Minas Gerais a partir do ano que vem. E a terceira perna para sustentar essas duas outras é o sistema de financiamento que está aqui o nosso superintendente Felipe Amado, que vai, evidentemente, esclarecer qualquer dúvida e também apontar os caminhos de como será trabalhado essa nova lógica do fomento e de incentivo. Então, essa fala inicial bem breve, só para colaborar com o que disse o secretário Ângelo Osvaldo, é para que tenhamos, no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, cada vez mais uma conexão com a Assembleia Legislativa e que essa conexão seja reflexo também para que os senhores prefeitos e vereadores levem aos municípios essa intenção de conectar através da cultura um sistema municipal valorizando os conselhos municipais. E, quando eu falo em valorizando os conselhos municipais e as políticas públicas municipais, eu devo fazer uma vênia ao deputado Bosco, que, no início deste ano, fez uma provocação na Comissão de Cultura e que foi acolhida pela secretaria, pelo secretário Ângelo Osvaldo, onde ele dizia, falava, a gente fala em conselho, a gente estimula o fortalecimento dos conselhos, mas nós precisamos dar aos conselheiros uma condição de se formar para exercer bem a sua função no conselho. E, graças, então, à iniciativa e ao pedido do deputado Bosco e da Comissão de Cultura, nós oferecemos, através de uma parceria com a Ultramig e com a UENG, um curso para a formação de conselheiros que já está em pleno vapor, já está em pleno funcionamento. Isso com o objetivo único de levar aos conselheiros uma mais próxima do ideal atuação em valorização da cultura no município. Então, é através desta fala de complemento ao que o secretário o Ângelo Oswaldo diz, agora há pouco, é uma fala também de reconhecimento da importância dessa Comissão de Participação Popular, que nós abrimos sempre os nossos braços à Comissão de Cultura. Essa semana, nós estivemos terça, quarta, quinta e hoje aqui na Assembleia Legislativa, mostrando essa plena comunhão. Na quarta-feira, dia 8, nós tivemos uma ampla participação da sociedade civil, através das entidades culturais, participando do Plano Plurianual de Ação Governamental. Essas entidades que vieram de diversos municípios de Minas Gerais, relataram a importância, deputado Bosco, de participar do PPAG, apresentando propostas da sociedade civil para o orçamento e ressaltaram também a abertura que tem tido nesta Casa Legislativa, a partir da vossa condução aqui na Comissão de Participação Popular e também do doutor Gianna, a Comissão de Participação aqui na sua direção na Comissão de Cultura e do doutor Gianna, a Comissão de Participação Popular. Então, nessa fala derradeira, agradecendo sempre a participação de todos que vêm aqui colaborar para construirmos uma política de cultura robusta, que seja para o Estado, uma política de Estado e não somente uma política de governo, que se reflete no Plano Estadual de Cultura, no novo sistema nesse tripé que trabalha o sistema, o fomento e a Lei Cultura Viva, na participação popular através das emendas que nós recebemos e também em outras ações que estão aí à frente, capitaneadas por uma ação coletiva, sociedade civil, Secretaria de Estado e Comissão de Cultura dessa Assembleia. O nosso agradecimento ao deputado Bosco, ao deputado Durval Ângelo, líder do governo, e ao deputado Adal Clever, um grande presidente que abre as portas dessa casa sempre. Nós estamos em plena comunhão e nos convide, nos convoque, nos intime a estar aqui, porque é nesse espaço democrático do Parlamento que as políticas públicas se concretizam. Meu abraço e à disposição sempre. Muito obrigado, secretário adjunto João Miguel, pela contribuição, participação, sempre ativo, sempre presente aqui na Assembleia, e sobretudo nesta comissão. E agora, vamos ouvir a voz também da sabedoria, a voz da cultura mineira e brasileira, nosso parceiro da cultura de Minas Gerais, agora como secretário municipal aqui de Belo Horizonte da cultura, mas que já teve a oportunidade também de estar à frente desse ministério tão importante que é o Ministério da Cultura, e que fez muito, não só por Minas, mas por Brasil, através do Ministério da Cultura. Portanto, Juca Ferreira, por gentileza, queremos te ouvir. Muito obrigado, presidente. Queria começar me congratulando. Esse debate tem uma importância grande. Quanto mais nós discutirmos o funcionamento das leis e de todo o sistema de cultura, mais a gente avança e cria as condições para que Minas Gerais decole e se destaque no campo da cultura em relação aos demais estados. Queria saudar o secretário adjunto, saudar a todos da mesa, a representante do SATED, e me congratular também com a casa, porque aqui é o lugar certo, como disse o secretário adjunto, é o lugar certo para que a gente discuta e debata esses temas, porque isso tem uma possibilidade de reverberação em todo o Estado. Queria saudar os vereadores presentes também, demais autoridades. Acho que eu já fui vereador, sei a responsabilidade que vereador tem, porque é o poder local que é ali colado com a sociedade e conhece os grupos culturais, conhece as dinâmicas e tem condições de ajudar o executivo a fazer uma boa gestão. Quase tudo já foi dito aí. Eu queria ressaltar alguns aspectos. Primeiro, a importância do sistema regulatório. eu acho que nós, na área da cultura, a semelhança de outras áreas, nós temos três grandes campos de contribuição. Um é construção das políticas públicas, com seus programas, projetos, ações. É aí que se define o sucesso ou não da ação governamental e das políticas de Estado. Só através das políticas públicas. Aí é que é preciso ter lucidez, intensidade, capacidade de diálogo, construção e formulação de políticas que, de fato, contribuam para o desenvolvimento cultural da sociedade. Não há possibilidade de se pensar em desenvolvimento cultural da sociedade sem a contribuição do poder público, no plano federal, estadual e municipal. Por exemplo, vamos pegar uma missão importante que é o acesso à cultura. O mercado também dá acesso à cultura, mas o acesso que o mercado dá é sempre do tamanho do seu bolso. Se você é rico, você tem acesso a tudo. Se você é classe média, você tem acesso a muita coisa. Mas, se você é pobre, você fica na mão da TV aberta, porque não tem impossibilidade e, em geral, pela precariedade do nosso sistema educacional, nem demanda ter acesso. Então, a gente cria quase que um apartado cultural dentro da sociedade. Então, o papel do poder público é ir criando um ambiente de integração cultural, de compreensão, desenvolvimento de subjetividade complexa, capacitar cada cidadão e cada cidadã a contribuir para o país, a se inserir no mercado de trabalho. A cultura tem um papel amplo e, principalmente, com educação de qualidade, o acesso de todos e um plano de inclusão cultural, a gente tem uma possibilidade gigantesca de contribuir para o desenvolvimento do país. A segunda contribuição é desenvolver a própria estrutura pública. Por exemplo, uma coisa que está me chamando a atenção em Belo Horizonte é que talvez seja a área cultural mais rica, mais diversificada, mais qualificada do Brasil. Não deve nada a Rio e São Paulo que seriam as duas outras capitais que deveríamos nos comparar para ver, de fato, o nível de desenvolvimento. Agora, a estrutura pública é pobre, não tem grandes tradições de contribuir, não tem grandes recursos. Então, é uma área que é fundamental para... Porque você pode, através do desenvolvimento da estrutura pública, criar um ambiente favorável para o desenvolvimento cultural de uma cidade, de um Estado e do Brasil. Então, a estrutura pública é incontornável. Por isso, a importância desse debate aqui. Quando a Assembleia Legislativa, as Câmaras de Vereadores e o Congresso contribuem no sentido de fazer avançar a consciência da importância dessa construção, os executivos acabam se sentindo pressionados e mobilizados a fazer o melhor trabalho possível. A terceira área importante é o sistema regulatório. Não dá para desenvolver a cultura sem modernizar permanentemente o sistema regulatório. Vou dar um exemplo. Quando nós chegamos no governo federal em 2003, o sistema regulatório do audiovisual brasileiro era do tempo que ainda não tinham inventado o videotape. Imagine, não existia fita cassete ainda. Então, como é que pode um sistema regulatório estático contribuir para o desenvolvimento cultural se a área cultural é uma das mais afetadas pelo desenvolvimento da tecnologia digital e permanentemente nós estamos tendo que lidar no dia a dia com novidades tecnológicas como os telefones celulares e outros instrumentos desse tipo. Então, o sistema regulatório é fundamental. Nós estamos falando aqui de uma parte importante do sistema regulatório, mas nós não estamos falando de todo o sistema regulatório. Eu fiz um levantamento, tem umas 10 ou 12 leis importantes aqui da Assembleia que constituem o sistema regulatório do Estado de Minas Gerais e que não podem ser desconsiderados, porque é esse conjunto que dá suporte à ação do poder público e possibilita que o cidadão ou a cidadã, os grupos culturais da sociedade possam se relacionar de uma forma sistêmica com o poder público e possam ter expectativas de contribuição. Eu vou dar só um exemplo aqui algumas. Tem a lei 11.726, tem o decreto 39.504 que regulamenta o Conselho Estadual de Arquivos, a lei 15.975 que trata especificamente do Fundo Estadual de Cultura, tem a lei 18.030 que trata do ICMS Cultural, tem a lei 17.615 que é a lei que regulamenta o incentivo à cultura, tem a lei delegada 170, tem a lei delegada 180, trata a primeira de patrimônio e a segunda reforça o Conselho Estadual e por aí lá vai, quer dizer, é esse sistema complexo que possibilita ir sistematizando e dando uma profissionalização, uma permanência, uma estabilidade, e temos que permanentemente estar aprimorando horas através das contribuições da sociedade, eu estou aqui diante de um ativista incontornável para ministros, secretários estaduais e municipais, mas não é só ele, é todo um sistema da sociedade que demanda melhorias, que demanda modificações, eu diria nem sempre corretamente, mas de qualquer jeito é parte do debate democrático que todos se posicionam e a gente vai construindo consensos, melhorias, não se pode subestimar também a produção conceitual de dentro do poder público, que muitas vezes no ministério, hoje, com o distanciamento olhando para trás, nós estávamos certos e os artistas não estavam certos com suas instituições, por exemplo, houve um estranhamento da gente democratizar o acesso aos recursos para o audiovisual porque os cineastas, não todos, de Rio e São Paulo queriam, sob a alegação de que cinema é indústria, queriam manter a concentração desses recursos nessas duas cidades e nós dissemos, não é possível, mesmo que já fosse indústria, o audiovisual, o cinema, a parte criativa tem que ser disponibilizada para o Brasil inteiro, então foi um debate difícil, muito difícil, outro foi na hora de modernizar o direito autoral no Brasil, houve um debate ferrenho, eu vim muitas vezes aqui em Minas, porque aqui era um foco de resistência à modernização do direito autoral e nós conseguimos convencer a maioria do setor artístico e cultural que era preciso um sistema moderno, inclusive deixamos pronto, mas ainda não está aprovado a parte da lei do direito autoral que compatibiliza esse direito com o sistema digital da internet que é hoje mais de 70% da economia da música e do audiovisual brasileiro e de outras dimensões e outras linguagens artísticas do Brasil, então, necessariamente o debate tem que ser tolerante, a aceitação dos que pensam diferente, sempre compreendendo que você pode perder uma certa demanda e ganha outra, então, é assim que a sociedade evolui e é quando nós reestabelecermos, aí quando passar essa tempestade que o Brasil está vivendo, presidente, acho que a gente vai ter já uma acumulação na cultura tão poderosa e eu acredito que Minas vai dar uma contribuição importante para o Brasil, porque aqui, ao contrário de outros estados do Brasil, aqui as coisas estão avançando na área da cultura, no plano estadual, no plano municipal da capital e de outras cidades, estão evoluindo, estão trabalhando como se estivéssemos vivendo plenamente a democracia e vamos constituir de fato sistemas democráticos, mesmo em momentos de instabilidade e de dificuldade, então, isso vai ser uma grande contribuição para a democracia brasileira, escutem isso que eu estou dizendo, quando começarmos de fato a reconstituir um sistema democrático, Minas vai jogar um papel importante, acho que em outras áreas também, mas particularmente na área da cultura, porque nós estamos vivendo um bom momento. em relação aos sistemas municipais e ao sistema estadual de cultura, estamos indo em um bom caminho, o Minas é o último Estado a se integrar no sistema nacional, tudo bem, demorou por idiosiclasia, acho que não cabe agora aqui discutir, mas está se integrando, o governo do Estado está empenhado em constituir esse sistema, o Conselho Estadual com a regulamentação de fato democrática, eu não me lembro quem aqui falou da necessidade, foi minha amiga, Madalena, de que é preciso, além da representação setorial, o Conselho também represente as regiões do Estado, porque as coisas não acontecem de forma igual em todo o território do Estado, as regiões se constituem também em unidades culturais, Gilberto Gil usava o termo, são as bacias culturais, como tem as bacias hidrográficas, tem as bacias culturais que conformam certas identidades, certos processos culturais, e isso tem que refletir para que o Conselho seja de fato democrático. Então, não sei se ainda há tempo, deputado, de incorporar a sugestão de Madalena, mas eu corroboro com ela de que é bom para o Conselho ter essa capacidade de, além de representar os setores da cultura, também tem uma tradução da regionalidade do Estado, que é o Estado que tem mais municípios no Brasil, é o mais bem sucedido na divisão territorial, e isso, de alguma maneira, tem que refletir no projeto do Conselho. O fundo, aí eu vou divergir um pouquinho do meu amigo que aplaudiu ali entusiasticamente. A isenção, para que serve a isenção de impostos para as empresas contribuírem para a cultura? É para possibilitar uma elevação da responsabilidade cultural das empresas, da responsabilidade social das empresas. Então, as empresas virem para exercitar um mecenato cultural, darem um pouquinho do seu lucro para contribuir para o desenvolvimento do país, para contribuir para o desenvolvimento cultural. Se é 100%, não deu nada. E você vive o ritual de como se estivesse dando, cria a imagem como se estivesse dando, porque eu digo o ritual, mas o ritual é pesado para o artista. Todo artista sabe que, às vezes, recebe o certificado de possibilidade de ter acesso a esse recurso da isenção, rala e fica muito contente quando recebe e depois não consegue a captação, porque a captação em geral, eu não sei no Estado quanto é, talvez alguém aqui possa dizer, mas nacionalmente é um pouco menos de 20% do total dos que recebem esse certificado. Então, é o seguinte, se não vai ter acréscimo de dinheiro, para que esse segundo ritual? Eu não estou subestimando a participação das empresas, não, é importantíssimo. É importante para o país, é importante para educar nossas elites, que eles tenham uma responsabilidade com a sociedade, com o desenvolvimento cultural da sociedade. Então, eu sou entusiasta das parcerias público-privadas na área da cultura, particularmente nessa dimensão fomento. Eu rodeio o país discutindo a Lei Rouanet, deixamos, quando saímos do Ministério, deixamos um projeto pronto, que já foi aprovado na Câmara Federal, precisa ser aprovada também no Senado, que se chama ProCultura, que modifica completamente todo o sistema de fomento da Lei Rouanet, para que, de fato, se transforme em uma parceria. não elimina a isenção, pelo contrário, cria um degradê de possibilidades de isenção, até a total, mas tem um degradê, e que ela é avaliada em cima de uma grade de critérios, de indicadores. O projeto, quando é avaliado, ele vai recebendo pontuação, relevância cultural, amplitude de benefício, ou seja, a quantidade de gente que é beneficiada, uma série de critérios, e, a partir dali, aquele projeto recebe uma pontuação que não é fixa, pré-determinada, e possibilita você definir o nível de isenção e a facilidade que vai ter para a captação. Então, eu sou mais dessa linha de uma evolução desse sistema, mas, de qualquer jeito, é importante regular, saia que, qual modelo saia, é importante ter um sistema de fomento e de incentivo para possibilitar a participação das empresas, acho que vocês já estão em um processo avançado, eu só estou registrando minha posição, porque eu rodei o Brasil, só não fui em duas capitais brasileiras para discutir isso. Nós, do Ministério, discutimos com mais de 100 mil pessoas, passamos 10 anos discutindo modernização do fomento no Brasil, e não é nada contra empresa, não é nada contra incentivo, é uma lógica que você possibilita o aprimoramento de uma experiência importante que já temos no Brasil. Eu já falei dos conselhos, falei do fundo, os planos, plano estadual, plano nacional, plano municipal, é importante que os municípios façam o plano municipal de cultura, é importante que o Estado também faça seu plano estadual, já tem o plano estadual, eu queria fazer uma observação, tenho tranquilidade para fazer, porque o municipal padece do mesmo problema, quando foi elaborado o plano estadual e o municipal de Belo Horizonte, botaram todas as necessidades que são uma quantidade gigantesca de questões, estão lá no plano, mas não houve uma priorização, é preciso você definir uma hierarquia de prioridades que dê uma lógica ao plano. Eu acho que vocês vão ter que revisitar o plano estadual para fazer esse esforço de priorização, como nós, no município de Belo Horizonte, vamos ter que fazer também, eu vou convocar os artistas, os grupos culturais, para a gente definir um pouco, senão aquilo não é, quando você pega um plano que deve orientar, está tudo ali, mas não tem uma hierarquia, uma leitura de prioridades, não tem uma carta de navegação, não tem uma orientação. É isso que eu estou chamando a atenção para que vocês possam, se há tempo, de repensar o plano estadual no sentido de definir algumas prioridades. A Secretaria Estadual, por exemplo, pode liderar isso, dizer, eu acho que as prioridades são essa, essa, essa e essa, e propomos que a área cultural se posicione, aí virão outras contribuições, no frigir os ovos, ou no resultado, você vai ter um plano mais... É isso, nós vamos fazer, nós sentimos essa necessidade. E eu li o estadual também, ele precisa dessa abordagem de definir prioridades. nós estamos... Estou fechando, viu, presidente? Nós estamos lançando o fundo e o edital de incentivo agora, quinta-feira, não é isso? Próxima semana, um dia depois do feriado, não é isso? É isso, 16. Estão todos convidados, o deputado está convidado, a Secretaria Estadual, o SATED, todos vocês que, os que estiverem aqui na capital, não tiverem vontade, porque vai ser um momento importante, está atrasado esse lançamento, nós deveríamos ter lançado, mas criando a secretaria, me convidaram, quanto tempo tem que a gente tem de secretaria? Dois meses somente, tivemos que buscar dinheiro, porque eu não... me deram um orçamento para esse edital de 3 milhões, não, 3 milhões eu não faço, 3 milhões vai ser uma piada, a média era quanto? Eu olho para eles, que eles aqui sabem, 15 milhões, eles me dão 3 milhões para... Não, é a crise econômica, aí o prefeito só fez fechar a mão diante da crise econômica, mas eu consegui abrir um pouquinho, estava assim, está assim, e porque ele compreendeu a relevância para a área cultural de Belo Horizonte, o dinheiro sumiu para a cultura no Brasil inteiro, a Petrobras recuou, a BNDES recuou, as empresas diante das dificuldades econômicas, mesmo tendo acesso a 100%, recuaram boa parte dela, outras não, acho até que merece um destaque, toda vez que a gente começar uma reunião cultural, ressaltar as empresas que contribuem para a cultura, porque diminuiu, por exemplo, de todas as empresas no Brasil que têm direito a usar a Lei Rouanet, não chega a 10% as que usam, é em torno de 6%, 7% só que usa a Lei, então essas precisam que a área cultural ressalte essa contribuição, então acho que a gente tem que fazer um esforço nesse sentido, acho até que a gente podia criar uma premiação tipo Amigos da Cultura, um selo, um selo onde haja um reconhecimento das empresas que contribuem de fato para o desenvolvimento cultural, que estão preocupadas com esse desenvolvimento e assumem a responsabilidade. a nossa lei prevê-se. É bom ter assessor assim, bacana, ele está dizendo que a nossa lei já prevê isso e nós vamos fazer isso porque acho que é um esforço importante, não é aliado, nós não buscamos esse apoio, então vamos reconhecer quando o apoio vem, não é isso? E a outra coisa é o seguinte, nós estamos com a linha, que não é o caso aqui discutir, mas fazer de Belo Horizonte uma série de inovações na gestão cultural de Belo Horizonte. Uma delas, e com isso eu vou encerrar, fazer de Belo Horizonte a vitrine da cultura de todo o Estado. Todos os municípios tenham a possibilidade de dar visibilidade à sua cultura local na capital do Estado. Esse vai ser um esforço grande porque não estamos preparados em Belo Horizonte para isso e, para falar a verdade, quase todo o Estado já está em Belo Horizonte. O processo migratório que houve no Brasil mudou demograficamente todas as capitais brasileiras. Em São Paulo, eu tive um evento, isso que eu vou contar, é anedótico, mas é muito significativo. Eu fui levantar isso que por que a cultura do interior não aparece nas capitais? Por que é discriminada? Por que é invisibilizada? É preciso que as capitais brasileiras assumam como um patrimônio o fato de ter acesso. Aí um camarada que já tinha falado pediu a palavra e falou de novo. Na segunda vez que ele falou, ele falou com a melodia caipira e disse, olha, nós somos tão discriminados aqui na capital que se eu falar assim que é meu idioma natural, eu sou discriminado até no mercado de trabalho. eu tenho que falar como o paulistano fala. E aí ele se autodefiniu como bilíngue, que eu achei muito engraçado. Eu falo minha língua lá da minha cidade e falo paulistano. Isso acontece no Brasil inteiro. Salvador não é mais só a cidade de Soteropolitano e do Recôncavo, o interior todo, até barreiras e do lado de lá de São Francisco estão em Salvador. Belo Horizonte talvez seja mais, porque foi uma cidade planejada a partir de um determinado... Começaram a vir migrações do interior para povoar a cidade e essa construção de Brasília, ou de Brasília, de Belo Horizonte, temos no máximo aqui a terceira geração de pessoas do interior. Então, a cultura do interior já é muito viva na cidade. E se você somar isso que já existe na cidade, através de reisados, de congados, de todas as manifestações que já estão aqui, e abrir Belo Horizonte para servir de vitrine, nós vamos criar um fortalecimento da cultura do Estado muito grande, vai fortalecer a cultura de Belo Horizonte e aí vai possibilitar a gente fazer um segundo esforço que dá destaque nacional à cultura do Estado e da cidade. Então, eu até já pedi uma emenda aqui para o deputado para a gente poder trabalhar essa linha, porque ele é deputado estadual e ele pode botar um dinheirinho aí para eu trabalhar essa possibilidade, porque essa possibilidade vai dar muita força. Evidentemente, também levar a cultura de Belo Horizonte para o interior. Isso também é um esforço para criar um circuito cultural no Estado que fortaleça todos nós. Já pensou o pessoal que faz teatro no interior convivendo com o pessoal que faz teatro aqui de Belo Horizonte? Eu sei que já existe, mas existe de forma embrionária. Se nós investimos nisso, também, agora eu olhei para você e me lembrei que nós já pedimos apoio da Secretaria Estadual para desenvolver essas duas linhas de trabalho, que é esse fortalecimento do diálogo e dessa capacidade de Belo Horizonte que tem de ser vitrine e de catapultar toda a cultura do Estado para que ela apareça mais nacionalmente. Então, muito obrigado a vocês. Acho que essa discussão é essencial para a cultura do Estado e dos municípios. E estou sempre à disposição, porque eu acho que a gente tem que ir aprimorando cada vez mais os mecanismos de gestão da cultura para que a gente possa ser bem-sucedido. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, secretário Juca Ferreira. Quando eu fui anunciar, disse que realmente era o homem que detém o profundo conhecimento da cultura. Bom, ele está bem afinado, demonstrou que está bem afinado e alinhado com relação às políticas e os projetos, às leis já existentes. e realmente nós temos aí esses conjuntos de leis que já foram aprovadas pela Assembleia, algumas já com o tempo de um tempo maior, outras mais recentes. E exatamente esse projeto, o Juca 4450, que está aí instituindo o sistema estadual e o de financiamento, ele prevê realmente um aprimoramento dessas leis, sobretudo com relação à captação de recursos. E nós já temos previsto também, dentro do nosso plano estadual de cultura, nós deixamos uma incumbência dentro do plano estadual de cultura, no artigo 28, ao CONSEC, que é a composição e a definição das áreas e segmentos representados no processo de escolha dos membros do CONSEC, que serão estabelecidos em regulamento próprio do CONSEC. Então, já criamos mecanismo para que o próprio Conselho já possa aprimorar dentro desse novo plano estadual de cultura essa questão da representatividade, para que todas as regiões, com as suas peculiaridades, possam ter uma participação mais efetiva. E prevê também, dentro do nosso plano estadual de cultura, a questão também da revisão. Então, nós já deixamos previsto um calendário dentro desse plano, porque esse plano, a gente sabe que ele não é perfeito. Eu acho que é um dos melhores que nós temos no Brasil, que foi amplamente, democraticamente. Então, nunca vamos conseguir a perfeição. mas fizemos questão de prever dentro desse plano a temporalidade para que, no momento necessário, possam ser feitas as devidas revisões. Então, a gente teve essa preocupação também. E, já atendendo a demanda também de V. Exª, que esteve no nosso gabinete falando desse projeto, e que nós ficamos felizes, porque o interesse nosso, como todas as decisões, e nós usamos dessa fala de que todos os caminhos de Minas Gerais, dos municípios, dos 853 municípios de Minas, passam necessariamente e chegam necessariamente até a capital mineira. Como também todos os caminhos que saem da capital mineira também chegam aos 852 municípios. Então, nada mais do que justo que nós tenhamos aqui uma participação mais efetiva da cultura que acontece no interior aqui. Imaginem essa Praça da Assembleia, nessa parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Estado de Cultura, CONSEC, nós conseguimos trazer aqui o maior número de bandas dos municípios para tocarem aqui na praça, dos congados, das folias de reis, dos grupos de teatro, de dança. Então, realmente, nós vamos tornar a capital mineira, Belo Horizonte, como a capital da cultura de fato. Então, aliado já a essa questão, a Assembleia já lançou agora o edital para que os espaços existentes dentro da Assembleia e no anexo da Assembleia sejam disponibilizados para todos os grupos. então já está em aberto o edital para seleção de atividades culturais na LMG. Esse edital vai do dia 30 de novembro até o dia 15... Presidente, posso fazer um comentário rápido? Pois não. A gente está pensando, quando fala em fazer de Belo Horizonte a vitrine da cultura de todo o Estado, é fazer festival, fazer circuitos, ou seja, investir de fato em que a cultura do interior tenha visibilidade aqui e fazer com que a cultura da cidade circule pelo Estado todo, fazer um investimento grande nisso aí. Muito bom, e através dessas parcerias nós a veremos fazer. Bom, antes de passar a palavra aqui ao nosso último convidado, nós vamos aqui fazer aqui alguns registros. Nós temos aqui ainda a participação do Felipe Amado, que é uma fala também muito esperada, porque ele que vai falar dessa questão da captação de recursos, da questão dos fundos, então, a fala do Felipe sempre é muito aguardada. Então, Felipe, antes de passar a palavra à Vossa Excelência, eu gostaria aqui de registrar e agradecer algumas presenças aqui da Rosária Aparecida de Souza, do Gilmar Ferreira, vereadores de Monte Belo, que estão aqui nos prestigianos, do André Luiz Espíndola, vice-prefeito de Pedrinópolis, do Wesley Daniel, nosso vice-prefeito lá, de Estrela do Indaiá, também do vice-prefeito de Chapada Gaúcha, João Raimundo Mota, João da Toyota e seus parceiros aqui presentes lá da Chapada Gaúcha, o Chesco, lá vereador, lá da cidade de São Gotardo, aqui presente, a Gleis também, a Gleis, que é grande liderança lá de patrocínio, e aqui presente nos prestigianos e região, da minha região, da nossa região do Alto Paranaíva, com certeza. Registrar também, agradecer a presença do vereador Míris Antônio dos Reis, da Central de Minas, Carlos Machado Pai, vereador de Cabeceira Grande, Valmíria Alves, também de Cabeceira Grande, o Eliezer Cruz, vereador de Cabeceira Grande, o Valdemir Lima, vereador também de Cabeceira Grande, o Antônio José Gundim, prefeito de Pedrnópolis, Rogério Fernando Ramos Moreira, vereador do Serro, que está aqui também nos prestigiando, Serro, que também homenageou o secretário da Cultura, com título cidadão honorário, o Pedro Renato Pereira Barros, aqui presente, vereador de Bambuí, o Felipe Júnior de Moraes Torres, vereador de Itapiraí, José Gaspar, vereador de Itapiraí, Marco Lúcio Cardoso, vereador de Itapiraí, Domingo Siqueira Ramalho, vereador de Araçuaí, e também o Mauro Neves, vereador de Goiães, e Pedro Melo, coordenador de projetos do Instituto Cultural Uzi Minas, que também está aqui nos brindando com a sua presença. Muito obrigado. E também esteve presente conosco a Renata Oliveira, da Divisão de Comunicação do Cimento Lins, que é uma empresa que também é uma empresa que merece um silo também da cultura, porque é uma empresa que tem investido na cultura. E o Elbert, aqui representando, já citamos no início, que está aí representando o nosso deputado federal, Luiz Tibé, do Avante, e toda a equipe do Avante aqui presente também, prestigiando este nosso encontro. E acabou de chegar também o nosso prefeito da cidade de Claraval, Luizão. Muito obrigado. Vereador Daniel, muito obrigado pela presença. E se tiver mais algum registro, nós faremos a seguir também, agradecendo a presença de todos os vereadores. Queremos agradecer também a presença do Luiz Carlos Oliveira, Luizão, de Janaúba, aqui presente. Muito obrigado, Luizão. E Edilton Odilon, Odilon Rodrigues de Souza, da cidade de Jaceaba, da cidade de Jaceaba, o João José Pereira, vereador de Jaceaba também, e Roberto Monteiro Silva, vereador de Jaceaba, e o Luizão, que eu já registrei. Enfim, o Carlucci Ferreira aqui, sempre presente, membro também do CONSEC, o nosso ator e membro também do nosso CONSEC. Muito obrigado pela presença. E, no decorrer, se tiver mais alguma presença a ser registrada, nós vamos registrar. o Luiz da Secretaria, diretor de audiovisual, muito obrigado pela presença. Cadê o Francisco? Francisco também, diretor. Muito obrigado pela presença. Neste momento, agora, vamos ouvir também o nosso convidado, o Felipe Amado, e, após a fala do Luiz Amado, nós vamos abrir os microfones para os presentes, para que, se quiserem fazer alguma pergunta aos convidados ou deixar um registro ou alguma sugestão, nós abriremos também a palavra antes do encerramento desta nossa audiência. Então, portanto, com a palavra, Felipe Amado. Obrigado, deputado do Bosco. Agradeço pelo convite e pela iniciativa de termos essa audiência pública para conversarmos sobre os marcos regulatórios da cultura. Cumprimento o Juca Ferreira, secretário municipal de cultura, o João Miguel, nosso secretário adjunto, a Madalena, a equipe da prefeitura também, e todos os demais presentes, colegas da Secretaria de Cultura, artistas. É sempre importante a gente começar a conversa sobre esse projeto de lei e sobre o marco regulatório da cultura no Estado de Minas Gerais com a perspectiva de que ele parte de um diálogo com a sociedade desde o começo. Tanto a construção do plano estadual de cultura que já foi aprovado, quanto desse projeto de lei 4450, foram construídos desde a primeira conferência, em 2013, quando foram apresentadas diversas contribuições pela sociedade civil. Isso foi gerando uma série de estudos que possibilitaram, primeiro, a gente ter um texto para fazer a rodada que foi feita junto à Assembleia do Plano Estadual de Cultura, onde nós visitamos 12 municípios espalhados pelo Estado, debatendo sobre o próprio plano, mas também sobre toda a questão da política cultural para o Estado de Minas Gerais numa perspectiva de 10 anos. E isso foi seguindo, e o próprio projeto de lei que foi apresentado aqui, ele é fruto desse debate, com a participação muito grande do Conselho Estadual de Política Cultural. Desde o começo, esse projeto tem sido construído com essa participação, ouvindo as demandas e tentando apresentar soluções para as demandas. Então, isso é uma primeira perspectiva e audiências como essa são essenciais para que a gente aprimore cada vez mais, porque o texto que foi construído não necessariamente é o mais perfeito, mas é aquele que nós conseguimos enxergar uma forma de atendimento das demandas que foram apresentadas e é necessário que a gente faça os aprimoramentos e o próprio processo legislativo no qual nós estamos em tramitação permite esse aprimoramento ainda e futuramente não tenho a menor dúvida de que aprimoramentos terão que vir. É fundamental destacar que o projeto de lei é construído para atender a adesão do Estado de Minas Gerais ao Sistema Nacional de Cultura, o projeto de lei 4450, ele tem essa perspectiva, porque nós já cumprimos várias etapas e uma delas que está faltando é o estabelecimento do Sistema Estadual de Cultura por meio de lei e esse projeto de lei ele atende a essa necessidade, então é um primeiro passo fundamental a isso e além disso ele já é um cumprimento de alguma das metas previstas no Plano Estadual de Cultura, que na parte principalmente de financiamento à cultura existe uma série de expectativas e de metas a serem alcançadas ao longo dos próximos 10 anos e que boa parte delas já estão sendo atendidas por esse projeto de lei o que é fundamental. E aí queria até aproveitar a Juca e comentar que a sua equipe enquanto ministro nessa última passagem da Secretaria de Fomento já nos contribuiu também nesse projeto de lei com alguns comentários nós tivemos diversas reuniões com o Carlos Paiva que ocupava a secretaria então nós tivemos vários diálogos com a própria equipe do MINK para a construção disso o que a gente sempre busca ter essa questão do diálogo. Então o projeto de lei 4450 além da instituição do sistema estadual de cultura ele traz outros pontos um deles é estadualizar a política cultural cultura viva é uma lei federal aprovada em 2014 e que nós estamos incorporando também dentro da nossa legislação estadual a questão do atendimento dos pontos de cultura e todos os outros aspectos de inovações que a lei cultura viva nos traz então é um ponto fundamental e uma sensibilidade que a secretaria de cultura teve de poder incorporar isso por ser uma conquista a lei cultura viva é uma conquista da sociedade então nós estamos incorporando ela dentro do nosso estado também e uma parte que é extremamente sensível e que é uma demanda clara dentro da proposta é a questão da renovação do sistema de financiamento da cultura que é uma revitalização da nossa parte de incentivo fiscal à cultura e também do fundo estadual de cultura essa revitalização dá ao fundo um papel mais importante no processo de financiamento inclusive é um dos pilares do sistema nacional de cultura é um fundo que seja forte e robustecido e que em Minas Gerais ainda não temos essa situação ainda se formos olhar o quanto de recurso temos de isenção fiscal 2017 92 milhões e do fundo estadual de cultura 9 milhões e meio existe uma discrepância muito grande e é uma prerrogativa desse projeto de lei buscar uma proximidade maior entre esses mecanismos de incentivo fiscal de isenção fiscal e do fundo estadual de cultura para que a gente possa buscar iniciativas de política cultural de forma mais efetiva principalmente tendo em vista o tamanho territorial do estado a diversidade cultural que nós temos e a grande concentração de recursos que existe dentro dos recursos da lei estadual de incentivo à cultura que é significativo e é claro que ficam concentrados dentro da região metropolitana e quando estão fora da região metropolitana são extremamente pontuais muitas vezes vinculados a alguma efervescência econômica ou alguma sinalização mais específica da área cultural nós temos a dificuldade foi colocada aqui na questão da captação dos projetos que são aprovados nem 20% chegam a conseguir a captação dos recursos é um percentual bem baixo a gente tem a expectativa desse ano dos 2.100 projetos inscritos no edital 2017 nem 300 conseguirão captação então é uma situação bem difícil e que a gente tenta buscar alguns mecanismos de correção nesse projeto de lei para poder dar alguma perspectiva a esses projetos conseguirem a captação de recursos nós partimos de toda forma numa revitalização da nossa legislação observando a legislação vigente até por conta de alguns aspectos bons de funcionamento que a legislação vigente já possui então estamos fazendo algumas alterações substanciais mas que não deixam de lado a questão do que já foi construído o próprio secretário Ângelo já mencionou a lei estadual de incentiva à cultura de Minas Gerais existe há pelo menos 20 anos então existe uma série de conquistas ao longo desse tempo e obviamente que necessitam de um nível de aprimoramento que é o que nós estamos buscando com esse novo marco legal e dentro dessa perspectiva é importante destacar algumas mudanças a Madalena até já mencionou algumas delas mas primeiro nós estamos tratando de um sistema de financiamento à cultura como um todo não estamos tratando de forma isolada o incentivo fiscal o fundo e todos os outros editais que a Secretaria de Cultura possui como o Música Minas o Circula Minas o Banda de Minas todos eles são incorporados dentro de um único marco regulatório o que é importante até para fortalecimento dessas políticas culturais o secretário o Prodan o intuito dessa legislação é incorporar todo o financiamento à cultura que já existe por exemplo o Banda de Minas é um edital da Secretaria de Cultura feito em parceria com a Acodemig no qual nós lançamos o edital a partir do momento que recebemos esses recursos então nós já colocamos dentro da lei a possibilidade de receber parcerias com as próprias empresas estaduais como a Acodemig de que esses recursos fazem parte então do sistema de financiamento da cultura de forma a gente conseguir consolidar ainda mais a nossa política cultural do Estado essa é a perspectiva e talvez a audácia desse projeto de lei a Madalena mencionou outras fontes de recursos são buscadas aqui dentro como a própria questão da Loteria Mineira que desde a sua criação existe a perspectiva de transferência de recursos para a cultura e que aqui a gente tenta novamente trazer esses recursos e de toda forma um aspecto fundamental é nós trazemos a isenção fiscal à cultura como fonte de recursos também do Fundo Estadual de Cultura essa talvez é uma das principais inovações em relação às legislações vigentes hoje no Estado de Minas Gerais nós estamos incorporando a fonte de recursos do fundo 35% da isenção fiscal esse é o principal aspecto do nosso marco regulatório vigente talvez o que a gente tenha a maior perspectiva em relação aos resultados porque isso vai permitir um acréscimo em incremento de recursos no Fundo Estadual de Cultura de forma representativa e significativa podendo chegar com expectativa de arrecadação para o ano de 2017 só com essa fonte de recursos para o fundo em torno de 35 milhões o que representa um aumento de três vezes o edital que nós tivemos ano passado então é um ponto significativo além disso nós estamos trazendo uma diversificação da contrapartida da lei estadual de incentiva cultura para poder possibilitar uma diferenciação entre aqueles projetos que efetivamente conseguem uma captação maior às vezes pelo seu apelo de mercado seu apelo de publicidade e aqueles projetos que tem em si uma dificuldade maior de captação de recursos mas que também possuem uma relevância cultural muito grande que é o que a Mandalena mencionou na fala dela a criação da categoria de cidadania cultural que traz essa prerrogativa de são projetos que eles têm uma relevância dentro da cena cultural do Estado mas que não tem um apelo exatamente eles não conseguem ser enxergados pelas empresas que incentivam os projetos culturais então a gente faz aqui uma diferenciação nesse projeto de lei de contrapartidas reduzidas que em determinado cenário podem chegar a 0,5% e contrapartidas maiores para aqueles projetos que tem mais apelo comercial que pode chegar a 25% então há essa diferenciação até primeiro para podermos incentivar as empresas que já utilizam do incentivo fiscal à cultura a patrocinar aqueles projetos de menor apelo e também buscarmos recursos como a fala do próprio Juca colocou da responsabilidade sociocultural das empresas para aqueles projetos que são relevantes são importantes mas que tem um viés mais econômico e que tem mais interesse publicitário e que a gente pode cobrar das empresas uma participação mais relevante então esse é um dos pontos fundamentais dentro desse projeto de lei que é essa diferenciação da contrapartida e que um outro ponto essa contrapartida essa participação própria esse recurso próprio do incentivador passa a ser também recurso do fundo estadual de cultura o projeto cultural continua sendo incentivado em 100% daquele que ele planteia então se nós temos um projeto que custa 200 mil hoje ele continuará custando 200 mil e ele continuará podendo captar os 200 mil da mesma forma só que ele recebe o recurso incentivado o recurso que é deduzido pela empresa é repassado ao projeto e a contrapartida é passada ao fundo então a gente ainda incrementa os possíveis 35 milhões no ano que vem com mais 10, 20, 30 milhões quem sabe chegar no fundo estadual de cultura em 2018 em 2019 com 60 milhões de reais essa é a expectativa e aí podemos fazer efetivamente uma política cultural de atendimento de demandas a Madalena sempre nos traz demandas dos artistas então existe uma série de áreas culturais que efetivamente necessitam de uma atenção sejam centros culturais que estão fechando seja uma área de circo que sempre tem uma demanda específica e que não consegue captação de recursos e que muitas vezes não consegue nem participar dos editais por não ter um endereço os artistas iniciantes que estão lá no interior que estão começando uma produção de um livro ou até mesmo uma produção de sua carreira musical ou teatral e que por isso estarem iniciando muitas vezes não conseguem nem comprovação para participar dos nossos editais então nós queremos ter recursos dentro do fundo para poder atender as demandas e aí podemos fazer não só um, dois, cinco editais como a gente faz hoje mas a gente poder ter uma perspectiva de 35 editais 40, 60 editais cada um voltado para uma manifestação artística diferente às vezes atendendo um território diferente do estado a gente tem muitas demandas do Vale do Mucuri do Vale do Jequitinhonha Alto, Médio Jequitinhonha região norte Alto Paranaíba enfim atender todas as regiões do estado de forma diferenciada porque a cena cultural em cada região ela é diferente ela não é igual a produção cultural do sul de Minas não é igual a produção cultural do norte a região de Araxá tem uma cena cultural relevante como tem Cataguases como tem Juiz de Fora como tem Patinga enfim uma série de localidades que tem sua produção cultural diferenciada e que precisam ter um olhar diferenciado do estado para cada uma dessas manifestações e a perspectiva nossa com esse marco relatório novo rouba esse terceiro fundo estadual de cultura dá a ele a possibilidade de ser sim o protagonista do financiamento da cultura do nosso estado e a partir disso podemos atender as demandas que sempre são colocadas e que com a participação do conselho até é um dos pontos do plano estadual de cultura que o conselho estadual de cultura nos auxilie nos auxilie a secretaria de cultura nessa definição de prioridade de recursos e que a gente possa fazer esse atendimento um outro ponto importante que é sempre necessário destacar porque das 12 viagens que nós fizemos junto com o deputado Bosco no plano estadual de cultura todas as demandas do sistema de financiamento foi fundo estadual de cultura atendimento a pessoas físicas então nós não estamos só atendendo as pessoas físicas com esse novo marco relatório mas as pessoas jurídicas também com fins lucrativos porque uma forma do artista se regulamentar é ele criar uma MEI e a partir do momento que ele cria uma MEI ele fica impedido de participar dos nossos editais do fundo estadual de cultura então caso a gente possibilitar somente a pessoa física então não o fundo estadual de cultura a partir desse marco relatório permite as pessoas físicas apresentarem propostas as pessoas jurídicas com fins lucrativos e as pessoas jurídicas sem fins lucrativos também todos os artistas podendo apresentar os projetos seja para manutenção da entidade seja para a própria circulação do artista seja ele regulamentado ou não através de uma pessoa jurídica então isso é uma outra inovação que ela é importante e que ela é significativa além disso a gente tem presença de prefeituras aqui e é importante a gente destacar o fundo ele começa com a perspectiva de podermos instituir melhor o nosso sistema nacional de cultura com a perspectiva de repasse de recursos fundo a fundo então com a possibilidade de existe uma uma perspectiva de destinação dos recursos do fundo 25% dos recursos do fundo serão destinados ao repasse às prefeituras e esse repasse é a perspectiva que ele seja realizado fundo a fundo então traz aqui uma importância de é importante a institucionalização dos sistemas municipais de cultura é importante que os municípios instituam os seus fundos municipais de cultura para que a gente possa a partir disso fazer o repasse de recursos a gente recebe críticas do SUS hoje mas é a melhor forma de repasse de recursos para a área de saúde é via sistema único de saúde que passa recursos do governo federal para os estados e dos estados para os municípios via fundo de saúde então a perspectiva é a importância do fundo vamos passar os recursos para os fundos municipais através do fundo estadual de cultura e já existe essa previsão dentro do nosso marco regulatório assim que ele for aprovado a gente vai instituir em regulamentos como que isso vai funcionar mas já traz essa perspectiva então vamos pensar um quarto dos recursos do fundo se a gente chega lá nos 40 50 60 milhões um quarto desses recursos serão destinados ao repasse aos fundos municipais de cultura então é uma importância e traz uma relevância para os fundos municipais de cultura e a gente tem uma experiência em Minas Gerais que é importante sobre os fundos que em Minas quase 800 municípios possuem fundos de patrimônio porque existe uma política efetiva de patrimônio através do ICMS cultural que obriga os municípios a terem seus fundos de patrimônio para poderem receber uma parcela significativa dos recursos então o que nós estamos querendo fazer é para que os sistemas municipais de cultura possam se tornarem relevantes vamos destinar recursos do fundo estadual de cultura também aos fundos municipais de forma que a gente consiga distribuir esses recursos a gente distribui recursos para a sociedade civil para a cena cultural do estado e também para que as prefeituras possam também estabelecer suas políticas culturais dentro das suas municipalidades e o recurso que vai para a prefeitura acaba indo também o fundo municipal de cultura acaba indo para a sociedade também e por isso a sua importância e a sua relevância então dentro das perspectivas da nossa legislação esses são os principais pontos e as principais expectativas que nós estamos trazendo dentro dele é importante destacar o Juca comentou da questão da perspectiva do selo que seria uma possibilidade da gente premiar as empresas que patrocinam os projetos já está já está nesse projeto de lei desde a sua criação a perspectiva de todas as empresas que apoiam a cultura receberão também um selo para que elas possam fazer em alguns momentos utilizar esse selo o secretário até brincou às vezes o selo pode ser o amigo da cultura do estado a gente ainda tem que definir o nome mas utilizar essa marca na sua publicidade institucional de que ela apoia a cultura do estado de Minas Gerais através do incentivo fiscal que é repassado aos projetos culturais e também a partir desse novo marco relatório ao fundo estadual de cultura então isso se torna relevante e importante para o nosso processo sim a lei do esporte tem uma questão importante nesse sentido eu gosto de destacar a questão da incorporação da lei cultura viva dentro desse novo marco regulatório porque ele traz uma série de inovações até para o processo de contratualização que o estado faz junto com com a sociedade civil em geral com o terceiro setor então é uma inovação importante dentro desse processo a gente incorpora que o termo de compromisso cultural que existe dentro da perspectiva da lei nacional de cultura viva então nós estamos incorporando esse instrumento que ele tem uma série de inovações e é uma questão que é importante que ele foi aprovado o número dele é um em relação ao marco regulatório do terceiro setor e o quanto ele pelo menos no meu ponto de vista ele é mais inovador e mais apropriado para as instituições culturais do que o marco regulatório do terceiro setor então o que nós estamos trazendo aqui é vamos incorporar essa inovação e esse olhar diferenciado para a cultura também nos processos de contratualização que a secretaria de cultura tem hoje que infelizmente ainda são muito maçantes e são muito dificultadores dentro desse processo e aí a gente fala vai desde desde o processo de repasse dos recursos até uma questão que é sensível para a produção cultural e para os artistas que é a própria questão da prestação de contas a partir do momento que recebe os recursos então a gente traz a perspectiva de podermos em determinado momento criar editais de premiação os quais a única coisa que a gente precisa que o artista presente é eu fiz o que eu estava propondo não preciso apresentar documento fiscal nota fiscal essas coisas a nossa perspectiva é chegar a este ponto que a gente consiga uma perspectiva de determinados editais trabalharem com repasse de recursos e o que o artista precisa prestar contas é de que ele fez a manifestação cultural e não precisar ficar preocupando em pegar nota fiscal às vezes ele foi lá para uma cidade no interior que dormiu numa chapada gaúcha ótimo e às vezes o hotel de chapada gaúcha não consegue gerar nota fiscal para o artista poder comprovar uma série de questões que são específicas da manifestação cultural e que a gente tem dificuldade hoje muitas vezes por prestações de contas que é um calhamaço é um processo o secretário João Miguel nos visitou hoje de novo e viu um pouquinho de processo que nós temos de prestação de contas dentro da exatamente a gente tem uma série de questões em relação a isso e que a gente busca melhorar com esse novo marco regulatório que a gente possa inovar esses processos e que a lei vigente hoje não permite algumas inovações e que essa nova legislação passa a permitir que a gente consegue aprimorar os nossos processos internos também isso é fundamental para o processo que a gente está trabalhando e que a gente tem que estar sempre buscando as melhorias a cada momento bem, encerro aqui a minha fala acho que a gente pode esclarecer mais algumas dúvidas a partir das perguntas que foram feitas aqui e também na Secretaria de Cultura estamos sempre abertos ao diálogo não é, Madalena? então, está bom é isso muito obrigado muito bem agradecemos mais uma vez o Felipe Amado pela sua participação e que pôde esclarecer ainda mais pontos importantes do projeto 4450 que eu acredito que esse projeto também será um grande marco mesmo para a cultura de Minas Gerais não é? eu gosto antes de passar a palavra aqui aos nossos convidados aos membros presentes que queiram porventura fazer alguma colocação nós vamos passar a palavra aqui ao Leonardo Leonardo Vale Costa Beltrão que é coordenador diretor de fomento e economia da Secretaria Municipal de Belo Horizonte também para as suas considerações ele também é da área de fomento e que com certeza sabe dar dificuldades desta questão da captação de recursos foi dito aqui agora pelo Felipe e nós temos debatido aqui Gleice amplamente porque não adianta criarmos legislação de incentivo à cultura propiciando ao empresário o poder da renúncia para poder estar costeando projetos de cultura sem que haja conscientização desse empresário então é preciso que haja conscientização do empresariado sobretudo também dos seus contadores porque muitas das vezes o empresário depende muito do setor contábil e o setor contábil às vezes não quer muito serviço muitas dificuldades e não quer enfrentar algumas questões de inovações na área contábil então acaba sugerindo ao empresário a não participar não patrocinar determinados projetos então eles preferem dizer não do que ter uma simples prestação de conta a mais dentro da sua empresa então acredito que nós devemos ver o Joca trabalhar não só aqui na região metropolitana mas a nível de estado a conscientização do empresário porque aí sim vai valer a pena a gente ter uma boa legislação de incentivo mas sobretudo com a conscientização do empresário Leonardo por gentileza bom boa tarde a todos obrigado pelo espaço presidente secretário Juca Ferreira cumprimentar especialmente Felipe Amado parabéns pela apresentação agora acho que a gente já teve algumas mesas compartilhando desse assunto acho que é a primeira vez que estamos ambos enquanto poder público e eu fiz questão de esperar Felipe falar porque eu e Fernanda Vidigal colegas estamos diretores da recém-criada secretaria há dois meses então a gente está num período muito grande de investigação mesmo dos mecanismos vigentes dos marcos regulatórios e até revisitando os nossos próprios mecanismos fiquei muito feliz ao ver que que diversos pontos da nossa lei municipal estão alinhadas à lei estadual a questão o que é 35% lá no nosso caso é 10 na recente lei criada ou seja o patrocinador para ele utilizar os benefícios do incentivo fiscal ele vai ter que contribuir com o fundo municipal de cultura também dentre outras questões que enfim fiquei muito feliz mesmo de ver que a gente está bastante alinhado acho que a gente sugou um pouquinho lá do Min que eles sugaram também acho que a gente vai estar bem próximo aí nessa nessa caminhada queria falar especialmente de uma questão que a gente está lançando um edital novo agora na próxima semana então a gente se aprofundou um pouco sobre a nossa lei nesses últimos dois meses e acho que até podemos continuar trocando bola futuramente em especial da questão dos projetos plurianuais a gente está trazendo isso pela primeira vez esse ano a possibilidade de que os projetos sejam aprovados por mais de um ano principalmente aqueles que envolvam manutenção de entidades artísticas envolvam festivais já consolidados há mais há um longo período ou seja a gente está trazendo isso lógico que ainda é um laboratório a gente sabe que nós vamos enfrentar muitos desafios aí pela frente mas eu pelo que eu passei de olho lá pelo PL eu não vi se ele contempla isso já pelo menos apontar um caminho para que isso possa futuramente ser contemplado talvez pelo fundo seja mais difícil porque tem essa essa variação de orçamentário anual mas o incentivo fiscal que pelo menos é o caminho que nós estamos adotando agora já é um já é um caminho muito legal e no mais abrir para discussão mesmo e nos colocar à disposição para contribuir com tudo que a gente puder e acho que a gente tem que estar bastante próximo mesmo aqui dessa casa e da Secretaria de Estado e Cultura também muito obrigado Leonardo pela participação e por ter aceito o nosso convite por estar conosco aqui bom eu gostaria de antes aqui encerrar consultar se há alguém que deseja a fazer se manifestar por gentileza dirija ao microfone o Romulo por gentileza porque como essa reunião está sendo gravada transmitida é importante utiliza com a palavra então Romulo Duque do Sindy Park é rápido dar parabéns mesmo a carta que ia ser lida já está sendo contemplada obrigado Boasco por seu empenho junto ao governo junto à liderança aqui na Assembleia Legislativa obrigado aí o pessoal da Secretaria de Estado e Cultura de tentar viabilizar que a gente estava correndo o risco de ser o ano de maior valor disponibilizado para a cultura ser o ano de menor captação também nós acabaríamos tendo que devolver o dinheiro que a gente precisaria talvez seria devolvido aí para os cofres da fazenda e a gente ficaria sem tomara que dê tudo certo a gente está confiando nisso agora eu queria falar dentro dessa discussão que ainda fica faltando dentro do bairro a questão do financiamento ao produtor cultural para que haja uma perspectiva de nós não ficarmos dependendo das leis de incentivo ao produtor profissional nós temos aqui em Belo Horizonte um banco de desenvolvimento de Minas Gerais ele nos chamou para conversar sobre o financiamento do projeto cultural mas é um absurdo da proposta eles tratam o processo cultural como as garantias que nós não temos é você conseguir avalista fiador para pegar um financiamento de 200 300 mil quem vai financiar quem vai colocar apartamento bens próprios como garantia no empréstimo cultural há de se criar recursos e maneiras de que isso possa acontecer que a gente não entre em lei de incentivo entre em lei de financiamento que o dinheiro retorne para o Estado além da nossa produção está certo e essa é uma questão que eu estava colocando a outra seria da da contrapartida mas o Felipe já colocou mas eu acho que o que falta é muito nessa questão é de nos tornar independente do mecanismo de incentivo estatal é aquilo que a gente não consegue é anos e aí você também vai acostumando sofrer problemas de tornarmos realmente profissionais de produção dentro da área e existe já um pessoal capacitado para isso mas que precisa de um mecanismo que não pode ser o que o BDMG vem oferecendo ele é tão absurdo que às vezes aparece só um projeto apresentando proposta para o BDMG e a gente sabe que é um banco de fomento é um banco de financiamento e ele é do Estado e ele pode ser uma ferramenta útil para essa independência porque o mercado das leis de incentivo só cresce de proponente o recurso vai chegar um momento que não dá para nada mesmo porque só vai não vai saindo desse bolo de captadores o chamado produtor profissional era só isso e parabéns pela iniciativa busco muito mais vezes deputados mais uma vez muito obrigado nós que agradecemos Romulo Duque do Simparc muito obrigado Romulo e vamos aí fazer um requerimento aqui pela comissão para mandar para o BDMG uma sugestão para criar uma linha específica uma linha que não tenha tantas exigências tantas exigências de garantia já existe porém porém fazer essas adequações pois não Felipe Felipe tem mais informações existe hoje a possibilidade mas ela é extremamente engessada e praticamente inviabiliza o processo dentro do fundo de cultura hoje existe sim o financiamento a cultura através do BDMG é uma linha de crédito específica o que nós estamos trazendo nesse marco regulatório é o início dessa regulamentação é uma coisa que a gente gosta de destacar em outras conversas eu já tenho dito isso não necessariamente tudo precisa estar retratado em lei então algumas coisas elas são por meio de editais por meio de regimento internos até porque em alguns momentos a gente tem algumas inovações e que se a gente precisar de todos os momentos alterar o processo legislativo alterar o marco regulatório para reconstruir algo que a gente percebeu que poderia funcionar de outra forma isso leva algum tempo então sobre isso e sobre o comentário do Leonardo sobre o fundo de cultura financiamento ele continua mantido dentro do marco regulatório a gente tira do texto algumas amarras para que a gente possa buscar junto ao BDMG através de um decreto ou outra regulamentação conjunta Secretaria de Cultura e BDMG desconstruir alguns processos que são exigências hoje para o Fundo Estadual de Cultura e financiamento e que futuramente a partir desse novo marco inovatório poderão deixar de ser então o marco hoje traz mantém o financiamento da cultura como uma modalidade do Fundo Estadual de Cultura o financiamento empréstimo com a participação do BDMG mas com a possibilidade de nós podermos desconstruir algumas obrigações existentes hoje e que em alguns momentos que em um momento futuro a gente possa melhorar isso no momento futuro eu digo provavelmente após a sanção do Projeto de Lei 4450 a partir do momento que ele virar lei o Poder Executivo precisará regulamentar algumas questões que já estão previstas e dentro disso temos a perspectiva de regulamentar essa parte do financiamento via BDMG e dessa forma desconstruir algumas exigências que existem hoje obviamente isso vai demandar algumas negociações junto ao banco mas nós temos uma abertura para isso até pela presença do nosso secretário junto ao Conselho do BDMG o que já é o início dessa abertura então o que a gente precisa para chegar lá é mudar o marco regulatório e tirar algumas amarras existentes hoje na lei do fundo vigente que não estão colocadas novamente e a partir disso por meio de como eu disse ou um decreto ou uma resolução conjunta da Secretaria de Cultura BDMG possibilitar de forma mais efetiva a utilização desse mecanismo que a gente também entende que ele é importante e que ele é fundamental para o processo e aí além disso o Leonardo comentou sobre a questão dos projetos plurianuais a gente não tem nenhuma menção a isso aqui porque a gente tem a perspectiva de como é um processo como ele próprio mencionou que eles vão construir nós vamos ter que construir e ver como é que vai funcionar isso melhor nós não estamos colocando em regulamentação de lei e virar sim na regulamentação dos eventuais editais que nós temos a perspectiva de dar essa principalmente para os projetos de manutenção de entidade que são anuais e acaba tendo todo ano que apresentar quase o mesmo projeto os eventos também que acontecem anualmente que já são parte do calendário da cidade alguns são até lei municipal e que já estão mais do que instituídos e estabelecidos então a gente tem sim a perspectiva de atendimento disso com esse no marco relatório não necessariamente com a menção na lei propriamente dita mas até por conta da sua própria fala é algo que a gente tem que construir então a gente precisa ter uma certa flexibilidade no estabelecimento dos editais para que a gente vá aprimorando esse processo na medida que o tempo está passando Ok Felipe Amado e naquilo que se respeita à Assembleia e sobretudo à comissão conte conosco para que realmente essas questões sejam regulamentadas e adequadas a essa nova realidade colocada aqui pelo Romulo Duque Madalena quer acrescentar alguma coisa? Ainda acrescentando a isso eu queria só dar o meu depoimento como quem participou desde o princípio desse processo e quero te afiançar que como representante do Sindicato dos Artistas o meu grande esforço dentro desse outro grande esforço que nós fizemos foi realmente colocar a questão da profissionalização muito clara e fazer essa distinção entre as manifestações expressões artísticas como um todo e há uma política específica para profissionalização mas é claro é política pública e tem que atender ao interesse público esse texto todo que nós fizemos que previa a profissionalização nessas andanças todas que nós tivemos nessas readequações constantes que o texto teve ia numa região ia numa outra região quer dizer todo mundo quando aparecia a palavra profissionalização como é para o todo e essas regiões ainda estão iniciando o seu processo ainda estão começando a construir isso essas palavras sempre caíam e caía em favor de uma política pública cultural que possibilitasse mais gente participar então quer dizer como disse o deputado Bosco realmente isso é uma construção que a gente agora que tem condições de começar a investir mais dentro dela agora mais do que nunca o nosso setor cultural e artístico profissional tem condições de começar a lançar essas bases para que a sociedade enxergue e também o poder público enxergue essa necessidade de ter e termos políticas claras de apoio à atividade profissional propriamente dita ok muito obrigado Andalena é antes de passar aqui a palavra a Gleis queremos aqui registrar e agradecer a presença do vereador Rodrigo lá da cidade de Ibiá que presente também do Gil Liano liderança e advogado lá de Ibiá e já havia sido ressaltada a presença aqui mas por minha parte agradecer e ressaltar a presença do vereador Bosco Júnior da cidade de Araxá Juca meu filho lá da cidade de Araxá resolveu enveredar agora também nesse caminho da política foi eleita vereador e já assumindo já lá o mandato assumiu a presidência da comissão de cultura da Câmara Municipal de Araxá muito obrigado vereador Bosco Júnior pela presença e registrar e agradecer também a presença do vereador do vice-prefeito de Claraval Castro também presente bom vamos ouvir agora a Gleice por gentileza boa tarde a todos que aqui estão até o momento na verdade eu quero até fazer uma pergunta mas antes da pergunta eu quero parabenizar o deputado Bosco pela realização dessa audiência pública a ele e a toda sua equipe que se predispuseram numa sexta-feira nos agraciar com essa oportunidade e também agradecer a todos vocês que vieram nos contemplar com colocações tão oportunas para que a gente possa aprender cada vez mais sobre essa matéria que é nova então todos nós precisamos ganharmos conhecimento para que nós possamos então nos nossos municípios efetivarmos toda essa mudança nas legislações municipais na fala do secretário municipal aqui de BH ele nos falou que rodou todo o Brasil para contemplar a efetividade da lei Rouanet e agora há pouco Bosco fez uma colocação nosso deputado muito importante que além das leis nós precisamos na verdade conscientizar os nossos empresários aos nossos cidadãos para que a lei realmente se efetive porque no meu município enquanto vereadora eu percebi que nós tínhamos excelentes leis mas que as leis não saiam do papel então no caso do novo marco e da lei Rouanet a minha pergunta é secretário que com essa sua experiência de você ter um conhecimento profundo na lei Rouanet o que você me orienta eu tenho algumas pessoas que tem me procurado com alguns projetos aprovados e que infelizmente a gente já está quase em dezembro do ano e essas pessoas não conseguiram empresários ou pessoas que pudessem acreditar e contemplá-los com uma coisa que eles já vão ter que pagar mesmo no caso da lei Rouanet os empresários eles já vão ter que efetivar o pagamento do imposto só que eles poderiam na verdade fazer com que esse imposto seja revertido só que pela falta de conhecimento infelizmente eu tentei ajudar até buscando o meu próprio contador que é contador de várias empresas eu falei para ele olha conheça esse projeto aqui olha que bonito de um filho de uma vereadora de três corações e eu mostrei para ele mas assim eu percebi que ele também não tinha conhecimento porque ele mesmo falou olha Greci eu não sei como eu posso te ajudar então acho que a gente às vezes deveria buscar os sindicatos dos constabilistas as associações promovermos cursos de capacitação para que nós pudéssemos fazer com que eles fossem os nossos porta-vozes junto aos empresários ou junto às pessoas que podem contribuir para que a gente conseguisse realmente efetivar com que esses projetos aprovados viessem a sair do papel também então eu queria na verdade uma contribuição se você puder ou algum de vocês também puderem nos ajudar porque eu acho que é muito importante eu assim me sinto de mãos atadas quando essas pessoas me buscam tentando uma solução e eu também não consigo ajudar muito obrigada agradecemos a Gleice Elias e passo a palavra ao Juca Ferreira para poder nos poder colaborar conosco porque essa colocação da Gleice realmente reflete aí uma dificuldade um desafio enfrentado aí por todos os segmentos da cultura não só lá do Alto para o Laíba triângulo mineiro mas de Minas e eu acredito até mesmo do Brasil essa dificuldade é nacional como disse o presidente 80% da lei Rouanet é captada em Rio e São Paulo em duas cidades do Brasil 80% tem a região norte é 0, qualquer coisa ou seja quase nada a região nordeste é 5% o centro-oeste também é uma merreca usando o termo procurando precisar o quanto é eu não vejo saída individualizada porque a maneira que a lei está organizada ela estimula essa concentração pega dinheiro público e quem define aonde vai ser empregado é o departamento de marketing da empresa não responsabiliza a empresa mas ela vai buscar quem pode dar retorno de imagem para ela quem vai dar retorno de imagem para ela primeiro são os artistas já consagrados e conhecidos que em geral estão nas capitais principalmente no Rio e São Paulo e vai buscar projetos que tenham a ver com seus consumidores em potencial que em geral não estão no interior então ou você faz uma lei você modifica essa lei para que ela seja uma parceria de fato onde o critério público e o critério privado se associe porque se o critério público não existe o critério privado induz a concentração a lei Rouanet é extremamente concentradora e excludente eu morro de pena dos artistas que ficam uma alegria enorme com os registros de que podem captar e no final eu sei que como o mesmo índice nacional é o mesmo de Minas 20% só capta Minas tem um percentual pequeno de participação na lei Rouanet bem dentro desse quadro que eu disse eu acho que todos deveriam lutar para aprovar o ProCultura leiam com um olho generoso meu Romulo leia com um olho generoso você vai ver que atende a todas suas demandas de melhoria da lei Rouanet esse é o primeiro esforço é um esforço nacional o segundo esforço seguinte aí uma sugestão para o presidente e para a Secretaria Estadual de Cultura fazer uma grande reunião com as empresas que podem investir nas diversas leis de incentivo mostrando quais são os mecanismos para as empresas com a presença dos artistas e grupos culturais do Estado inteiro e a gente tenta desenvolver uma consciência de que mesmo empresas que por exemplo não dependem de mercado consumidor como são as mineradoras mas podem reforçar sua imagem se elas têm uma responsabilidade social através da cultura então criar um campo de avanço na contribuição empresarial para a coletividade agora isso é restrito vamos avançar na lei porque o ProCultura ajuda a parceria ajuda muito a parceria eu acho que se a gente avançar na direção a gente em pouco tempo vai ter uma realidade nova muito bem muito obrigado nós temos três aqui que já sinalizaram que pretendem fazer uso da palavra primeiro o Carlude Ferreira por gentileza dirija o microfone para ficar registrado depois nós teremos aí o prefeito Gundim posteriormente o vereador Bosco Júnior boa tarde a todos cumprimento o presidente Bosco e todos da mesa a minha primeira fala aqui é de ter alegria da retomada da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte onde como artista como ator eu fiz parte de gestores culturais da cidade para a construção da Secretaria Municipal de Cultura e depois a gente viu ela sumindo das nossas mãos e a gente percebeu que uma Secretaria de Cultura numa cidade qualquer que seja menor é importantíssimo sim então eu não tive a oportunidade de estar no dia que a nossa Secretaria ressuscita de um lugar ainda nebuloso onde junto com colegas como a Fernanda Vidigal que está aqui que é minha contemporânea começamos a nossa carreira aqui em Belo Horizonte desbravamos várias possibilidades de nos tornarmos artistas e disseminar isso para o interior de Minas e para o Brasil e falo isso com muito orgulho porque eu sou da geração que existia os festivais nacionais de teatro em todo o Brasil e a gente pode circular sem fomento sem estímulo pegando carona alimentados pelos festivais nacionais e isso hoje para mim é uma grande dádiva ser um homem do teatro um homem das artes complementar a fala da minha colega que acabou de falar esses instrumentos novos que estão surgindo eles detêm de muito estudo muito estudo e vivendo hoje numa cidade ao lado da capital que é Confins sendo um gestor cultural na implementação de mecanismos culturais aqui ainda não tinha mesmo colado na capital só tínhamos o aeroporto mas antes disso tinha uma cidade e ela está se ressurgindo pela capacidade criadora daqueles cidadãos e a gente está conseguindo fomentar isso eu enquanto artista lá e um outro colega que é o Vladimir Medeiros conhecido por muitas pessoas trabalhando no grupo Galpão e o que a colega disse realmente são instrumentos que precisam da gente estar levando pessoas para treinamento assim como a Secretaria de Estado da Cultura está fazendo com a preparação dos conselheiros municipais e isso está sendo muito bom porque isso está estimulando nós conselheiros nessas cidades instrumentalizar e levar para esses gestores esses empreendedores igual o Felipe falou que estão surgindo porque quando nós surgimos aqui na capital no início da década de 80 a gente datilografava os meus mestres igual o Marcelo Boni essas pessoas a gente sentava na casa deles e junto e ajudava a gente a fazer projetos e a gente foi buscando esses lugares houve uma evolução uma evolução mas ainda ela está parada em alguns centros então precisamos instrumentalizar essas pessoas que estão chegando porque nós já estamos indo nós somos pessoas que daqui a pouco vamos descansar em outros lugares mais agradáveis então temos que deixar esse legado por isso que fico feliz parabenizo vocês a Fernanda você que eu não conhecia o Juca que eu tive o prazer de conhecer lá no MIC de estar aqui acolhendo a Secretaria Municipal de Cultura sendo recebido com carinho em Belo Horizonte e que vai fazer uma diferença muito grande nessas últimas décadas para nós mineiros e belo-horizontinos e é uma coisa que realmente os belo-horizontinos são todos do interior e é muito engraçado mesmo porque essas três gerações aconteceu isso mesmo eu estou trabalhando com uma senhora que tem 87 anos fiz a questão de estar continuando com ela que é a senhora Vilma Henriques que está cadeirante mas nós estamos em cartaz estamos em cena ela é dessa geração de 40 de 45 pioneira o Romulo é um dos artistas também que viu a Vilma que chegou depois de Vilma cresceu junto com a Vilma então assim esse é o momento da gente poder alimentar esse lugar e realmente há uma dificuldade muito grande quando a gente fala desses programas que vão surgindo o Mirosky chegou para contribuir mas a pior parte é quando chega a tal da prestação de contas e nós agentes culturais desconhecidos por isso que uma das coisas que eu ficava muito feliz quando tinha o Miramuniz que era um projeto de excelência onde o valor da prestação de contas estava na ação que você concluiu na ação que você fez e isso era devolvido para o Mink para a Funarte é esse lugar porque se fala de fomento de recursos oriundos de fundos são prêmios e é dificultador quando você vê aquele tanto de pressão mesmo tipo assim então como se eu paguei errado o que eu vou fazer que justificativa então é esse lugar que precisa de alimentar as pessoas cidadão desse conhecimento os seus agentes culturais para que eles não tenham medo de pleitear nem lei de incentivo nem fomento mas que sim eles tenham valorização do seu fazer artístico na ação e ser contemplado em todos os segmentos artísticos obrigado eu estou de saída que eu estou voltando exatamente voando para Confins que às 19 horas eu serei professor de teatro para jovens então é um prazer estar aqui e eu acho que nós dos municípios da cidade dos 853 municípios de Minas Gerais precisamos de escuta e o Juca falou uma outra coisa nós também enquanto cidadãos enquanto seres precisamos escutar porque as coisas são realmente morosas difíceis mas se a gente não tem esse lugar da escuta não vamos construir nada nós vamos ver pessoas nos pregando na cruz porque nós somos o que utópicos desbravadores guerreiros mas somos sempre o dor e a gente não precisa ser pregado na cruz mais não obrigado muito obrigado muito obrigado Cajuste Ferreira parabéns pelo trabalho que você realiza junto à comunidade e sempre participativo aqui na Assembleia prefeito Gundim depois por fim para encerrar veremos lá o vereador senhoras e senhoras senhor presidente aqui na Assembleia da nossa Comissão de Cultura senhoras e senhoras eu saí um pouquinho de repente eu perdi essa pergunta que eu vou fazer de repente vocês já até responderam mas é o seguinte como que vai chegar esse recurso no nosso interior no nosso município pequenos o que nós temos que fazer recentemente nós tivemos que trabalhar na minha cidade de Pedrinópolis para arrumar os conselhos arrumar a legislação para a gente receber recursos também do Imposto de Renda para o Conselho para o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente eu fui ver deputado Bosco não tinha nenhum município na região que tinha se organizado a não ser Araxá da nossa micro região e eu consegui organizar isso para a gente receber no próximo ano de empresas imposto e parte do Imposto de Renda que vai ser até 3% para atender esse tipo de ação e agora na cultura como é que vai ser isso o que a gente tem que fazer olha com certeza a maior parte dos municípios ignoram isso a ver e nem sabem que existisse e muito menos ainda sabem como fazer para levar esses recursos até lá então de repente o deputado eu creio que o senhor já está fazendo isso mas criar uma comissão para orientar os nossos pequenos municípios os grandes tem uma assessoria muito boa e os nossos nem sempre tem esse tipo de assessoria então secretário eu não sei se eu estou sendo demais de falar isso também se isso é utopia mas eu acho que precisa de chegar nesse ponto também porque na verdade a gente sabe na grande BH na região metropolitana e no interior eu acho que tem ido muito pouco e a vez não tem ido nada de repente não é culpa daqui não é culpa da gente lá que não sabe fazer com como levar esse recurso até lá então é isso eu queria fazer essa colocação nessa CEMB parabenizar a você e a todos que estiveram aqui por ter tido a coragem de enfrentar esse problema alguém tem que decidir ser determinado mesmo como está sendo você e outros aqui para que isso aconteça na prática muito obrigado pela oportunidade muito obrigado prefeito Antônio Gondim da cidade de Pedrnópolis e o objetivo realmente dessa nossa discussão é exatamente isso é para que nós possamos Gondim alinhar esse sistema da cultura do estado com os municípios vou deixar a palavra para o secretário adjunto João Miguel para de forma bastante sucinta e prática possa lhe responder a sua pergunta por gentileza João Miguel prefeito essa sua pergunta eu acredito que ela é a grande pergunta de todos nós de todos de todas as pessoas autoridades lideranças que vem também do interior como assim eu também venho nós temos de fato tínhamos de fato uma concentração muito grande dos recursos da área da cultura dentro da região metropolitana e nós estamos fazendo desde 2015 um processo de levar ao interior esses recursos ou principalmente a informação para que as pessoas tenham esse acesso essa é uma luta da comissão de cultura o deputado Bosco desde o início tem puxado isso para que a gente leve esse acesso ao interior e é oportuno falar porque nós temos vereadores e prefeitos aqui hoje com essa preocupação e lideranças que estão nos ouvindo como chega esse recurso através da participação dos editais que são públicos e que na grande maioria das vezes era pouco acessado pelo interior então para se ter um exemplo quero aproveitar deste para mostrar que nós estamos com o edital do fundo estadual de cultura já aberto este ano esse edital precisa ser divulgado no interior e também aqui na capital mas em todos os cantos do nosso estado aproveito a TV Assembleia que nos transmite neste momento para mostrar que está disponível no www.cultura.mg.gov.br o edital que atende tanto a entidade quanto as prefeituras esse edital contempla uma ordem bastante ampla de pleitos que pode ser desde a reforma de um prédio público da área da cultura até a aquisição de uniformes ou instrumentos ou capacitação ou reforma de prédios da sociedade civil também então a sua pergunta é um presente para esta assembleia é um presente para esta comissão que o deputado nos convoca porque ele nos dá a possibilidade de mostrar a possibilidade que o interior entre dentro desses editais para pleitear mais esse direito está disponível lá e tem também uma fala que deve ser mencionada que através do ICMS cultural o repasse pela lei Robin Hood o município que mais foca na área da cultura valoriza seu patrimônio cultural recebe do estado de Minas Gerais uma parte de recurso a mais para custear as despesas com cultura e o senhor deve estar muito contente que o município do senhor já está no processo de melhoramento para receber mais recursos depois nós vamos falar sobre isso muito bem Rômulo traz essa informação ajudando também no mecanismo da lei de fomento além do fundo estadual de cultura nós estamos garantindo por edital por mecanismo de fomento que 45% seja destinado ao interior esse valor percentual não existia graças a também articulação do interior que já existe esse percentual que a gente pretende aumentar a comissão tem sido assim a grande protagonista nessa busca de garantir ao interior porque a Assembleia Legislativa tem essa expressão muito interessante com deputados do interior como é o caso do nosso presidente aqui que vem de Araxá e não é só de Araxá é de Minas Gerais é do interior muito obrigado João Miguel busca o Júnior para finalizarmos a participação do público e logo partiremos já para o encerramento boa tarde senhor presidente através do seu nome cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa através do seu chefe de gabinete senhor Jairo quero cumprimentar as demais autoridades vereadores prefeitos que compõem hoje aqui essa data tão importante o cenário político em crise e nós aqui numa sexta-feira próximo das 6 horas da tarde trabalhando aqui em prol da cultura do estado de Minas Gerais queria já deixar um depoimento próprio aqui por acompanhar o trabalho do deputado Bosco que tem feito a diferença ali no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba e hoje através da Comissão de Cultura tem feito a diferença em todo o estado é o vereador mais jovem de Araxá eu acho que é a minha obrigação e eu me cobro muito procurar melhorar o meu trabalho pelo fato de ser mais novo da Câmara as pessoas depositam muita esperança do nosso trabalho então a minha participação aqui hoje é fundamental para procurar melhorar cada dia mais o meu trabalho e de fato também sou o presidente da Comissão de Cultura a gente tem avançado muito na cidade de Araxá a gente propôs um projeto de resolução que compõe uma galeria de cultura dentro da Câmara Municipal de Araxá o projeto foi aprovado e já está para ser realizado agora nesse intervalo de recesso a gente tem um desafio muito grande a cidade de Araxá já contempla um fundo municipal de cultura inclusive com recurso em caixa mas a gente tem um desafio pela frente considero um desafio para ser tratado no ano de 2018 que nenhum projeto foi viabilizado ao ponto de receber algum valor desse fundo municipal então acho que esse é o desafio essa interação com os grupos de cultura da cidade para tentar viabilizar esse recurso já existente no fundo muito obrigado senhor presidente a todos vocês fiquem com Deus obrigado vereador Bosco Júnior e ressaltar aqui vereador Bosco Júnior que foi resgatado em Araxá o conselho de cultura também a partir deste ano agora que esteve aqui na assembleia que contou com a participação da Madalena na instrução dos membros do conselho de cultura de Araxá que foi reativado agora para aprimorar ainda mais esse trabalho de vocês lá na Câmara e da cultura em Araxá bom chegando ao final aqui eu quero aqui fazer a leitura de um requerimento pelo menos um requerimento para a gente fechar essa nossa audiência Tisco nosso vereador lá de São Gotardo muito obrigado pela presença fica aqui então esse requerimento Juca até por sugestão do Romulo Duque aqui embora aqui o Felipe fez as ponderações da questão do Marco mas nós vamos reforçar essa demanda junto ao BDMG através de uma ação também da assembleia de um requerimento então eu vou fazer a leitura desse requerimento nós não temos aqui o coro suficiente de deputados para aprovar o requerimento mas na próxima semana na sessão ordinária da nossa comissão nós vamos colocar em apreciação esse requerimento então eu já gostaria aqui de fazer a apresentação o deputado que subscreve requer que seja solicitado ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais BDMG a realização de estudo de viabilidade acerca da revisão das linhas de financiamento para as atividades culturais de modo adequá-las à realidade das áreas e segmentos artísticos culturais e das cadeias produtivas da cultura simplificando procedimentos e exigências e viabilizando a atuação profissional dessas áreas no desenvolvimento do Estado então esse é o nosso requerimento eu acredito que através da sua sugestão reforça também essas essas ponderações foram feitas aqui pelo Felipe chegando então ao final quero aqui mais uma vez agradecer os nossos telespectadores da TV Assembleia que nos acompanharam até esse momento nas transmissões ao vivo da TV Assembleia desta nossa audiência que discutiu aqui o marco os marcos legais da cultura em Minas Gerais agradecer de forma muito especial Felipe Amado Madalena o nosso querido João Miguel nosso secretário de Junta Cultura o nosso Juca Ferreira sempre presente também trazendo aqui e emprestando o seu conhecimento não só para a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte mas para toda Minas Gerais e vamos chamar tantas outras vezes para estarem aqui conosco agradecer ao Leonardo agradecer a Fernanda e agradecer aos senhores e senhoras que estiveram conosco aqui acompanhando esta nossa audiência pública tenho certeza absoluta que estamos dando aqui passos importantes significativos e propositivos para a valorização da cultura de Minas Gerais então cumpridas as finalidades desta audiência desta reunião a presidência encerra os trabalhos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e aí Obrigado.